Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um... Não era assim que ele queria começar, eu vou falar, viu? Ah, é... Alguma hora eu solto o que eu tava pensando aqui. Mas estamos de volta, mais um Durno Sengal. Mais um Durno Sengal. Muito especial, hein? Muito especialíssimo. A gente também não tem convidado mais ou menos. Não, agora é só a elite. Tô falando da elite. Bem, se você não me conhece, eu sou o Gabriel Namorato, tô aqui com ela. Rafa Gonçalves hoje com seu look todo rosa. Rosa, hoje eu vim representando. Muito bom, muito bom. Você já viu aí... Eu quis brilhar, eu quis brilhar um pouquinho, né? Você quis brilhar, você queria foco em você, né? Mas é isso, e hoje a gente... Você já viu aí na Thumb, você já viu aí embaixo também na descrição. É que tem que lembrar que tem gente ouvindo, não tá vendo. Ah, é verdade. Não, mas tem... Mas quando o cara clica no Spotify, aparece. Aparece, é verdade. A não ser que a gente não coloque, hipota surpreendida. E essa voz, você que tá só ouvindo, é de Elias Moura, que também tá com a gente. Faz parte do nosso staff aqui do Dunamis. A gente trouxe ele hoje porque ele transita também nessa área de artes e entretenimento. Porque estamos com o nosso convidado de hoje, Pedro Gomes. Valeu, valeu, valeu. Um salve de palmas a todo mundo da produção. Cadê, cadê a nossa foto aí? Pedro Gomes. Cara, essa conversa de hoje vai ser demais. Eu já recebi um spoiler, consegui jantar com o Pedro ontem, cara. Foi muito especial. Privilegiado. Fizemos uma jantinha fitness ontem. Jantaram, né? Alguém jantou. É, alguém jantou. Que bom pra você. Eu já vou te adiantar. O Pedro é videomaker premiado. Filmmaker, já foi produtor. É o cara do hip hop. É pastor, é pastor, é missionário. Então, cara, vai ter muita coisa pra gente conversar aqui hoje. E eu tenho certeza que, cara, Deus vai edificar muito a sua vida através da vida do Pedro. E que nem já tá me edificando desde ontem. E hoje a gente vai ficar sabendo mais histórias. Então, Pedrão, muito obrigado por aceitar o convite. Cara, você não tá nem sabendo, mas o Pedro tá voltando pros Estados Unidos hoje que ele mora lá. Então, ele conseguiu pegar um pedacinho da agenda dele pra conversar com a gente. Então, cara, fica até o final desse podcast aqui. Porque eu tenho certeza que Deus vai usar muito a vida dele pra falar com você. Sabe por que eu aceitei o convite? Vou contar um segredo. Ai, ai, ai. Porque eu não queria arrumar as malas. E era a brecha que eu precisava pra sair de casa. Pra não arrumar malas. Pra não arrumar malas. Eu já não odeio arrumar malas. Mano, é muito chato. É chato demais mesmo. Mas são seis malas. Nossa. Ah, porque nós somos em pratos. Mas a sua esposa é de boa com isso. É de boa, mas eu tô brincando. É claro que eu ajudei, né? É claro que eu ajudei. Ela não vai escutar esse podcast com certeza. Era só uma piada. Ela vai escutar e vai me dar um feedback detalhado. Que ela sempre faz isso. Aquele famoso. Corrige o português. Corrige tudo. As concordâncias. Nossa. Cara, Pedro, demais. E, cara, aquela pergunta clássica. Mas pra gente poder se situar na história toda. A gente já tá falando um monte de coisa aqui. A galera falou. Como assim? Pedrão, como é que começou a sua história? Como é que é a sua história com Jesus? Toda essa trajetória. Você tá nos Estados Unidos agora. Como é que foi tudo isso? Então, cara, fica à vontade. Esse microfone é seu, meu garoto. Mano, eu vou falando umas coisas e aí você... Tamo junto, é isso? Tá bom? Vai me ajudando. Eu nasci num bairro chamado Grajaú. Aqui em São Paulo. Na periferia de São Paulo. Eu cresci como muitos dos garotos da minha idade. Hoje homens da minha idade. Sem pai. Meu pai saiu de casa muito cedo. Então, era eu e minha mãe. Depois meus irmãos e tal. E minha avó me levava pra igreja. Desde criança. Minha mãe não era cristã ainda. Enquanto eu era criança. E minha avó me levava pra igreja. Assim como os meus primos também. Ou seja, a avó levava os netos todos pra igreja. Sacou? Então, eu cresci nesse ambiente. Uma família cristã. Cresci frequentando a igreja e tal. Eu me lembro que com 12 anos eu decidi me batizar. Livre e espontânea vontade. Então, ali foi um marco na minha vida. Que irado. É, 1996. Sou velho. A galera já fazendo os cálculos. Exato. E dali pra frente, assim, eu tive uma experiência com Deus de ser chamado por Deus, né? De receber uma palavra de Deus e o servo de Deus falou pra minha mãe assim. Ah, Deus tá mandando você cuidar desse garoto porque eu vou usá-lo. Uau. Mas isso, enfim, isso me marcou. Mas assim, eu era um adolescente, digamos assim. É. O tempo foi passando, fui me relacionando com Deus. Mas cresci na rua, né? Era um garoto de rua, de ficar na rua. De ficar na quebrada a noite inteira na rua, sem fazer nada, sentado na calçada. Ranjando coisas pra você. Exato. Hoje eu sento com os caras, tudo homem lá, com a gente conversando. Os que estão aí, né? E, mano, o que a gente ficava fazendo a noite inteira sentado na esquina? Nada. Conversando e desobedecendo a mãe. Que mandava entrar e a gente não entrava. Ah, já vou. Exato. Depois, assim, saltando no tempo. Eu comecei a trabalhar com hip hop. Eu fiz parte de um grupo chamado Pentagon, né? Um grupo de rap que aqui de São Paulo, ele é bem forte na cena de São Paulo, né? Era bem forte. Composto por? Rael. Rael da Rima, né? Que hoje é o Rael que tá bombando aí. Massal, Apollo, Emissário e DJ Kiko. A formação final foi essa. E eu era ali, comecei como amigo. Como todo mundo. Que era os caras tudo ali do bairro. Você não era o... Era o meu sonho. Era? É, mas aí eu percebi cedo. Percebi. Essa foi uma vantagem, exatamente. Na primeira frase. Eu falei assim... Tem uma história engraçada. Meu amigo... Jogaram o microfone na sua boca e você... Não, você gosta de história engraçada? Com certeza. Eu fui compor uma música com o meu grande amigo, Apolo. A gente tinha uma banda, nosso sonho era ser como o Planet Ramp. Ai, ai, ai. Exato. Aí eu fui compor uma música. E ele tava lá escrevendo e se matando pra escrever e eu... Escrevendo igual um... Sacou? Muito. Escrevendo muito. E aí... Nossa, como eu escrevo bem. E aí eu falei... Mano, escrevi aqui essa letra e comecei a cantar pra ele. É sério isso, pessoal. Eu sou crente, eu não posso mentir. Aí ele falou... Era crente de verdade. Aí ele falou, mano... Essa letra é do fulano de tal. E você tá literal... Não, tava no meu imaginário. E eu achei que eu tava escrevendo uma letra. Isso é normal. Quando você escuta uma coisa, fica na cabeça. Às vezes você não lembra da onde. A música chamava Mantenha o Respeito. Não, não era assim, mas... É muito normal. Tá aí a MC Melody que tá aqui falando isso. É mesmo? Copia nos outros? Ela falou que fez um feat com a Ariana Grande. Ai, meu Deus. É, só a Ariana não sabe até hoje. Mas ela fez... É verdade, ela pegou a música. Mas isso, quando a gente compõe música, uma vez eu também tinha uma melodia na minha cabeça. Você escuta uma música lá, não sei onde. Aí ficou gravado. Ele falou, nossa, tô com uma ideia irada aqui. Coloquei. Eu fui compartilhar com o pessoal. Daí ele disse, gente, essa música existe. Ana Paula Valdão, é preciso de ti. É preciso de ti, Rafaela. Eu vivi isso. Foi isso. Ele falou, mano, essa música existe. Você é louco. Aí eu percebi logo cedo que eu não tinha jeito. Não, não. Sério. Péssimo. Aí eu fui trampar atrás, assim, nos bastidores, digamos assim. Técnico de som, depois produtor, depois empresário. Aí, sim, fazendo a história curta, eu empresariei durante muitos anos no hip hop. Tive muitos artistas no meu escritório, entre aspas. Fiz muitos videoclipes. Aí migrei pro cinema junto com o hip hop, né? Eu estudei audiovisual, estudei cinema. Conheci a Erika, que é minha esposa, na faculdade. Tá. Você fez faculdade de? Eu fiz comunicação e audiovisual. Comunicação e audiovisual. Da hora. E a Erika fazia teatro. Então, a gente se conheceu lá, na universidade. A gente precisava do ator pra fazer o vídeo, hein? Ela é atriz de todos os clipes. Não, ela é atriz do... Ah, não. Depois... Você colocou ela nos clipes? Todos. Ela tá em vários clipes, meus. Vários, vários, vários. Ó, a galera já vai começar... Ó, pesquisa aí. Trabalho de casa, que eu fiz isso também. Pesquisa aí, cara. Clipes. Cara, pesquisa aí. Clipes Pedro Gomes. Você vai começar a ver. Daqui a pouco a gente vai falar de um específico que é sensacional. Meu Deus. Ele joga a expectativa da galera lá em cima. Nada vai atingir essa expectativa. A galera tá comigo nessa aqui. Bota o fé. Aí a carreira tava dando certo. Só que a gente tem que lembrar que era outra cena de hip hop, né? Não tinha dinheiro como tem hoje. Não tinha campanha publicitária. Não tinha grandes marcas. Isso 2000 e... Os 2000, assim. Os anos 2000. Em 2009. Antes de 2009, eu tive uma experiência com Deus. Assim, eu sempre tive convicção no meu chamado. E eu sempre fui muito radical. Radical, talvez no bom se é que pode existir. Isso no bom sentido da palavra. De falar assim, se é isso, é isso. Vamos até o fim nessa ideia aqui. E aí eu falei pra Deus. Eu não aconselho que vocês façam isso. Mas faz parte da minha história. Eu não posso negar isso, sacou? Eu cheguei pra Deus e falei. Já que o Senhor tem coisa na minha vida. Eu sei que eu não vou conseguir escapar disso. Eu vou curtir um pouco. Depois eu volto. Então você desviou? Chegou a desviar? Saí fora muito, assim. Qual idade foi essa conversa? Eu não sei, sim. Certinho, certinho. Eu não sei. Mas ali nos 17, 18. Aí entrei na faculdade. Não é bonito. Depois entrei na faculdade. Não, não me engano. É. Faculdade. Aí eu entrei na faculdade em 2003. Aí eu saí em 2006. Foi. Então, em 2009. Em 2009. Eu falei sim pra Deus. É meio arrogante falar isso, tá? Porque, né? Quem manda na bagaça é Deus, né? Mas eu falei. Tá bom, então agora eu vou. Se o Senhor me acende. Chega. Chega, velho. Eu falei assim. Tá na hora. É. Eu falei. Pai, eu tenho chance ainda. Aí eu voltei. Mas eu voltei, irmão. 100%. Aí eu orando igual um louco. Lendo a Bíblia igual um louco. E o cheiro de vida das pessoas de você. Que você andava completamente. Então, foi isso que aconteceu, na real. Assim, as coisas foram... O que não me assustava começou a me assustar. Mas eu continuei trabalhando. É isso que eu penso. Porque às vezes você começa a falar. Mano, posso morrer às vezes na parada aqui. Tipo. E você já tava casado? Já, já. Então. Não, não. Em 2009. Em 2010 a gente casou. Ah, então foi logo depois que você... Isso. Aí Deus foi ajeitando tudo, né? Depois que você... Quando você se move em... Em 2009 você falou. Deus, vou causar. Não, não, não. Em 2009 eu voltei. Ah, voltou. Em 2009 eu falei. Pai, posso ainda? Tá aberta essa vaga? Sacou? Tipo assim. Me cabe ainda. Exato. Ainda dá pra... É. E... E eu acredito muito nisso. Assim. Quando você se move em obediência, Deus faz o resto. Uau. Então, tipo assim. Vamos supor, ah, eu não tenho... Eu vou... Eu não tenho dinheiro pra casar. Irmão, casamento é plano de Deus. É. Então se você falar sim e casar, deixa o resto com ele. Sacou? É, eu vivi isso totalmente no meu casamento. Sério? Eu vivi isso, geral, cara. Tipo, não tinha ainda o recurso e tal. A gente sabe que não é só sobre isso. Tava tentando o que conseguir, mas é aquela parada. Você escuta de todo mundo. Marca a data que parada vira. Bum, virou. Não é isso? Eu falo. É, tem exceção, né? Porque eu marquei já. Sim. Tem uma, tem uma... Você marcou? Marquei. A pessoa sabe? Esse é o problema. Então, eu acho que foi por isso que não rolou. Viu como eu vejo a piada chegando? Eu tenho time. Eu tenho time. Ó. É... Eu comecei a namorar a Erika. Não, quando a gente se conheceu, faculdade, curtindo e tal, a Erika não acreditava em Deus. Ela tinha perdido o padrinho, né? O padrinho foi o pai adotivo dela, o padrinho. E ela tava muito, muito, assim... Tipo assim, desiludida, digamos. Ela não tava triste, mas ela... É. Decepcionada. Decepcionada, essa é a palavra. A gente fica quando perde alguém, né? E lembra aquela história que eu falei da convicção com Deus? Eu tava desviado. E eu falei pra ela assim, se você andar comigo, em um mês você vai conhecer Deus. Uau. Desviado. Desviado. Pregador de gado. Porque Deus é real. É. Deus é real. Ele cresceu ali, né? Até de você ter causado, já foi até uma parada meio assim, Deus, eu creio tanto em você, e creio tanto no que o senhor vai fazer na minha vida. É isso. Foi intencional, como você falou, não recomendo pra ninguém essa história. Não, não. Mas tipo assim, eu vou causar já sabendo que... Porque eu não vou ter pra onde correr. Você sempre foi muito, muito crente. Não é o cara que às vezes causa porque nunca teve base sólida. E até talvez você causando, você sabia que tava fazendo coisa errada, mas tipo... Com certeza. É isso. E era terrível, né? É isso. Tipo assim, não era nada bom. Até eu falei, você nunca peca gostoso, né? Viagem, viagem. Mas é o lance da... Depois a gente volta nesse assunto, mas é o lance da paternidade, assim. De não ter alguém pra falar, ô, cabeção, tá fazendo coisa errada. É. É isso. Enfim. Então, a gente viveu essa experiência, a Erick e eu. Aí ela se converteu na igreja, onde eu frequentava, que teve esse gap, né? Que eu tava fora. Ela se batizou e começou a frequentar a minha igreja lá no Grajaú e ela morava em Genópolis. Nossa! Patrícia de Genópolis. Ela começou a frequentar a igreja no Grajaú e eu fora, entre aspas, da igreja. E ela e minha mãe... E ela ia na igreja? E você dizia... A mulher, a mulher. E aí a gente... Mulher de oração. E aí a gente... A gente já namorava, claro, né? Aí a gente namorou, namorou, namorou. Também não aconselho isso. Namoramos muito. Aí casamos em 2010. Então em 2009 e 2010, esses dois anos foram os anos da virada. De alinhar tudo. É. Aí estudei... Estudei não. Comecei a estudar, comecei a orar mais, comecei a ter com Deus e tal. Peguei minhas economias, fui pra Israel sozinho, igual um doido. Mano, essa história, velho. Sozinho assim, sem a família, né? Tipo assim, igual um doido. Fui lá ver as coisas, olhar. Mochileiro, mochileiro. É, eu fui acompanhado de... Mas eu não fui com a Érica, não fui com a minha mãe, não fui com... Sabe assim, sozinho. Você queria uma experiência com Deus? Isso foi quando você voltou, né? Eu queria conhecer a Bíblia. Eu queria saber assim. Isso foi quando você voltou. Mas teve uma parada muito específica quando você voltou? Ou foi um processo? Não, foi um assim, já deu, né? Isso é bom, porque tem muita gente que acha que... Ah, tem que acontecer uma coisa muito doida. O cara já tinha convicção. Porque eu vejo isso que tem muito que preenche. Mas, mano, já aconteceu uma coisa muito doida. Jesus morreu na cruz. Ah, não. Não, então, tipo assim, você que tá esperando acontecer uma coisa... Não, você que tá esperando acontecer uma coisa muito doida, já aconteceu. E, tipo assim, acorda pra vida. Você que tá esperando descobrir o seu chamado, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Você tem um chamado. É poucas. Poucas. Ah, qual é o meu chamado? Leia a Bíblia e prega pros outros. Nossa, é muito isso. Seja um bom filho, tá bom? Tipo assim, esse pode ser o seu chamado. Pode ser. E você tá satisfeito com isso? Exato, exato. Se você não for fiel no pouco, Deus não vai te dar nada. Não é sobre dinheiro. É sobre sua casa. Não, o que eu te perguntei é porque, assim... Ah, eu quero ir pras nações. Pô, você não evangelizou sua mãe, pô. É, exatamente. Seu primo. Sua casa, sua primeira parada. Isso é muito bom. Exato. Eu te perguntei isso justamente porque é muito bom ouvir isso. Porque, às vezes, o cara, assim, é o crente desviado que acha que precisa ter um bagulho muito cabuloso pra ele voltar. Mas, na verdade, o crente desviado é o cara que sabe que tá errando, tal, tal. Então, é uma decisão de maturidade, né? Racional, é racional. É, então, mas é isso. Uma decisão de maturidade. Maturidade. Só que aí, pra exigir maturidade de um crente novo, ele precisa ser cuidado por alguém, sacou? É o discipulado. É o discipulado. Agora, tipo assim, a pessoa falar... Eu entendi o que você quis dizer. Mas a pessoa falar, eu preciso de uma experiência pra tal, é tipo... Ela confundiu quem é o Deus da situação. Caramba. Não, tipo assim, eu preciso de uma experiência, eu preciso que o Senhor me mostre tal coisa, então, eu que sou o cara. Sacou? Deus não precisa de você. Uau. Essa é a verdade. Deus não precisa de ninguém aqui. Exato, entendeu? E a gente acha que ele precisa, né? Então, a gente quer... Faz aí pra ver se é pra eu voltar. Exatamente. Me prova. Me prova, é. Pô, me prova não. É uma honra pra você participar do que o Criador de tudo tá fazendo. Quer participar? Vamos. Não quer participar? Quer tá esperando... Exato. Não, mas continua essa história aí que a gente tava ouvindo. Onde eu tava? Você foi pra Israel até... Isso, a Israel em 2002. Exato. Essa expressão é fantástica. E aí, ser transformada. Eu ouvi Deus, e aí várias, assim, coisas aconteceram e tal, experiências. Então, aí de 2009, né, que é esse 2010, mas de 2009 pra frente as coisas foram mudando. Em 2012, Deus me pediu o hip hop. Aí em 2012, ele falou assim, ó, não dá mais. E era uma paixão pra você? Era a minha profissão, na real. Era uma paixão, sempre foi, até hoje, assim, porque são os meus amigos, né, mano? A gente, tipo assim, era uma cena de... Exato. Era uma cena de... Igual quem viveu Brasília na época do Legião e do Capital e tal. Era uma cena de rap que tava crescendo. MC da Rashid Projota, depois que... Aí, mais velho, Kamal, Criolo, mas tava todo mundo ali nesse bolo, Pentágono, sabe? Santa Cruz, Batalha de Santa Cruz. Exato, as batalhas todas e tal. Meu primeiro grande projeto cinematográfico é um filme sobre rima de improviso. Freestyle. É, Freestyle, que tinha rinha dos MCs na Zona Sul. Uma festa grande, eu produzia rinha. Eu era um dos produtores da rinha. Olha aí. Junto com o Criolo e com o Pentágono. Que louco, mano. Aí, Deus me pediu o hip hop. Aí eu entreguei. Aí eu lembro, por exemplo, do MC da Miligano, eu lembro onde eu tava, eu lembro a cena, o telefoninho daquele, esse que abria, assim. Aí o Leandro falou, o MC da Flumano, agora que o dinheiro vai começar a entrar, você vai sair. Você foi o cara que mais, tipo assim, trabalhou por essa parada e tal. Eu falei, já era, mano. Caraca. Aí teve uma festa de despedida, festa mesmo, show, com o Projota, o Criolo foi, Max B.O. Saiu no jornal. Nossa. Aí eu tenho um testemunho, né? Porque no jornal, o jornalista escreveu que o Pedro tá deixando o hip hop por conta de questões espirituais, em busca de uma vida espiritual. Que louco. Então é tipo, eu tenho lá esse recorte lá, é tipo um testemunho, sacou? Aí, de 2012 pra frente, eu fui só pro cinema, cinema publicitário, filmes, muitos videoclipes. 2017, eu fui pros Estados Unidos viver uma experiência com a minha família, eu já tinha feito algumas viagens, mas eu, Érica e a Maria Flor, que é a nossa primeira filha, a gente nunca tinha saído do país junto. A gente foi pra ficar três meses nos Estados Unidos, aí ficamos seis. Aí eu escrevi uma peça de teatro musical da igreja, com teatro ao vivo no palco, cinema no telão e a banda, tudo ao vivo e intercalado. Meu Deus. Então os atores... Mas é bem simples. Ai, mas mesmo assim. Life in House, ele que criou o Life in House. Estamos com o criador de Life in House aqui. Não, Life in House, cara, não bate ninguém, porque bate todo mundo. Aí os atores interagiam com o telão, que já tava meio que sincado, muito louco. Aí eu conheci essa igreja, que é onde eu estou hoje. Só que... Qual o nome da igreja? É, Primeira Igreja Batista Brasileira de... Primeira Igreja Batista de Língua Portuguesa de New Jersey. Só que o nome da igreja é Church of the City. Church of the City. Mas é só pra galera entender o contexto. Eu fui pra essa igreja, é uma experiência interessante de contar. Fui igrejeiro a vida inteira, né? Então, desde criança, como eu contei, eu participei da mesma igreja. Mesma igreja, mesmo corpo de irmãos, mesmo pastor, nunca fui em outra igreja. Não visitei a Monticião na época, não visitei o Bola, nada. Tava me entendendo? Sim, sim. Assim, tava ali. Só lá dentro. Aquilo era ali que você conhecia como igreja. Exato. E você também deve ter visto crescer pra caramba, né? Sim, sim, muito, muito. E crescer o próprio movimento evangélico. Aí, olha que doido isso, essa experiência. Aí eu fui pros Estados Unidos em 2017 com a minha família, eu falei, ufa, tô de férias, da igreja, modo de dizer. Eu já trabalhava muito, fazia muitas coisas na igreja, como voluntário. Nem existia essa palavra na época, né? Você é um crente, né? Você é um obreiro. Um obreiro. Você é um obreiro. O voluntário, o staff. É o antigo obreiro. Você é um obreiro. São duas palavras. Caramba. Exato. Aí, falei, foi muito engraçado isso, porque eu falei, agora eu tô tranquilo, vou poder conhecer as igrejas, vou no tabernáculo do Brooklyn, né? Eu vou na Hillsong, vou lá no... na família Wilkerson, lá na Times Square Church. Mano, eu cheguei domingo, eu pousei domingo nos Estados Unidos com a minha família, no voo que chega de manhã, cinco da manhã, dez a gente tava no culto. Nossa, eu sou muito crente. Quando eu entrei nessa igreja, é sério, mano, eu nunca tinha ido, eu não conhecia ninguém lá, não sei minha prima, que por isso eu estava nos Estados Unidos, e meu primo, o casal. Quando eu entrei na igreja, Deus falou, é aqui. Sério, mano. Aí, eu falei pra Deus assim, você tá de sacanagem comigo. Quer dar uma passeada, ver uma parada em volta. É sério, mano. Aconteceu isso. A primeira foi, então, a Síria... Foi, mano. Church of the City. Aí eu fiquei, eu ia ficar três meses, o pastor pediu pra eu escrever o roteiro, tudo isso que eu contei e tal. Aí a gente viveu uma experiência de milagre, porque a gente tinha grana pra três meses, aí ficamos seis, voltamos antes do visto expirar, aí aconteceu, voltei, voltei pra minha igreja, pra minha vida, fui trabalhar na Condizila e tal, aí não fui dirigir clipe de funk. Fui trabalhar na Condizila. Calma, a gente vai entrar nessa, a gente vai entrar nessa. Mas é bom que você já sentou. É, mas nada contra, só pra ficar claro, senão... Tchá, tchá. Nada contra, mas também não é favor. Não, 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 funk, funk é música de quebrada, mas tipo assim, é só pra ficar claro, senão os caras iam achar, o cara é pastor e tava dirigindo um clipe de funk lá, não sei o que. É que já é muito maior dos conteúdos, a gente vai falar isso. Mas aí, então, aí eu já tô na reta final. Aí... Não, meu mano, tá demais. Não, vai vendo. Então aí eu voltei pro Brasil, fui trabalhar na Cuconde, aí aconteceu uma situação que eu tive que sair fora. Tipo assim, sair fora assim, tive que mudar de vida. Eu tinha dois lugares pra ir, porque fora do país, eu tinha uma amizade com essa igreja que eu tinha acabado de me conectar e com o pastor Homero na Jordânia, que foi, eu tive no Iraque, isso é uma outra história que se você quiser. Foi um missionário? É. Gente, eu preciso saber disso. Aí, eu... Deus me direcionou pra onde eu tô agora, foi pros Estados Unidos. Então eu peguei minha família de novo, então agora é 2018, certo? Eu fui em 17, voltei e fiquei seis meses lá, seis meses aqui. Aí voltei pros Estados Unidos. Só que eu voltei, tipo assim, vou começar uma vida do zero. Eu, minha esposa, minha filha, seis malas e mil dólares. Dá uma música sertaneja. Aí eu, né mesmo? Não é? Eu, minha esposa, minha filha, seis malas e mil dólares. E um cachorro. Sim, um cachorro. Um violão e um cachorro. Tá vendo? Sempre tem um violão, um cachorro, uma cachaca. Aí, Deus, aí a gente viveu um milagre atrás de milagre. Uau. Aí a gente viveu um milagre atrás de milagre. Bora, Deus. Estados Unidos, sacou? Deus falou que era pra gente ir pra lá. Eu vivi uma experiência aqui que Deus confirmou. Por exemplo. Exatamente. Exatamente. Na primeira vez que eu fui, eu, a minha tia passou as passagens no cartão dela e eu dei o dinheiro pra ela, né? Aí na segunda vez eu falei com Deus, Deus, vou pedir de novo pra minha tia, mas é a única que tem o cartão de crédito com limite que dá pra três pessoas. Todo missionário... Quem nunca passou por isso missionário? Todo missionário. Todo mundo aqui já... Tem uma tia que já passou... Aí... Tia Mira. Eu do tia. Aí... Minha parceira. O cara fingiu um holerite pro Nubank que pegou um limite de... Não pode. Não pode, não. Não pode. Já me arrependi, já me arrependi. Eu fiz, mas já me arrependi no outro dia. É pelo evangelho, poxa. É, eu dei o dízimo, eu tô triste. É uma pior que a outra. É pelo evangelho. Eu dei o dízimo. Tá piorando, tá piorando. Aí, tá, uma série de coisas aconteceram e tal. Aí, a Erika, a gente orou junto, Deus confirmou e tal. Eu falei, pá, então eu vou ligar pra tia. O senhor fala com ela que eu não tenho grana. E aí, eu liguei pra tia. Antes de eu perguntar, ela falou, você pode usar o que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser. Aí, eu entendi que era isso. Beleza. Aí, vai vendo. Olha a minha história. Eu fiquei... A imigração nos Estados Unidos, todo mundo sabe como é meio difícil. É complicado, aliás. Aí, eu fiquei seis meses lá como turista. o limite é seis meses. Então, ao pé da letra, eu fiquei cinco meses e, sei lá, quinze dias, vamos supor. E vinte e nove dias. Vai vendo. Aí, eu fiquei seis meses no Brasil e voltei pra lá. Só que, nesses seis meses do Brasil, eu fui pro Iraque. Então, olha o meu perfil. O cara veio aqui e eu... Era meio que impossível. E com a família toda. Exato. Levando um monte de roupa de inverno no verão, na mala. O cara falou, você tá vindo com essa bota de neve na casa e tá 40 graus. Nossa. Exato. Aí, eu tava tenso. Por quê? A primeira vez que eu fui, eu tava assim, mano... Passear. Se o cara mandar eu voltar... É hora, velho. Agora, a segunda vez, eu dei tchau pra família toda. Né? Você foi. Tirei minha filha. Despedida. Palavra de Deus, tô indo. Tchau. Exato. Aí, foi... Olha essa história. Essa história é boa. Você vai gostar, Rafa. Eu gostei. Eu tava no fundo do poço, né? Querendo ouvir Deus e tal. Aí, despedi da família inteira. Fui pra praia. Ficar dois dias na praia porque era despedida do Brasil. Praias Brasileiras, Ubatuba. Volto e pego o avião. Beleza. Eu cheguei na praia. Dentro da casa da minha tia. Tinha uma senhorinha lá. Eu bati o olho na senhorinha. Do coque. Eu bati o olho na senhorinha. Eu falei. Eu falei ou Deus falou pra mim? Ela tem uma palavra pra você. Uau. Irmão, o que eu persegui essa mulher? Ela ia na cozinha. Eu ia na cozinha. Exatamente. Quer alguma coisa? Exatamente. Era maçória que canta, maçória que canta. Exatamente. Só falei Deus. Aleluia, né, senhora? Como Deus é bom na senhora. Ele tem sempre uma palavra pra dar pra gente. Né? E um né. A gente terminava um né, né? 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 Deus sempre fala. E sabe o que ela me falou? Nada. Nada. Olha, é isso que te digo nada. Ela não me falou nada. E aí eu fiquei pior ainda. Porque eu já tava zoado. Sério? E aí eu falei. Mano, não tô mais ouvindo Deus. Porque eu tenho certeza que eu ouvi que ela tinha uma palavra pra mim. E nada, irmão. Ela foi pra casa dela. E eu voltei pra São Paulo. Dois dias depois, eu tava trabalhando na Condizilena. Trabalhei até o último dia. Um dia antes do embarque eu trabalhei. Precisava fazer dinheiro, né? Aí, dois dias depois eu tô voltando no trem. O último trem. Não. Não. Mano, é sério. Não, eu vou levantar daqui. É sério. Não é. No último trem, no último trem, eu voltando bravo. Minha mãe me liga e fala. Cadê você? Quando minha mãe me faz essa pergunta, tá acontecendo alguma coisa em casa. Tipo assim, cadê você? É o cara que resolve os B.O., né? É. Aí eu falei, mãe. Por favor, mãe. Tipo assim. Tenseira, mãe. Você tem T&M, mãe. Não, eu tava zoado. Não, e fora tudo que tinha acontecido, sacou? Imagina que eu tava prestes a mudar de país. Zoado, mano. Zoado. Aí, ela falou assim. Vem pra casa que tem visita pra você. E eu, tipo assim. Tava numa fase que eu não recebia ninguém. Porque assim. Pra galera entender. Eu não quero entrar em detalhes. Aconteceu uma situação muito terrível. E eu não quis receber ninguém. Pra não falar sobre essa situação com ninguém. Não recebia. As pessoas aí na minha casa, eu não recebia. Falaram, não quero falar sobre isso. Não quero. Exatamente. E aí, eu subi a favela inteira, assim. Falando, meu Deus. Quem tá em casa? Quem tá em casa? Quando eu cheguei em casa. A bendita. A senhora tava lá. Chamava a bendita. Ela achou minha casa, mano. Ninguém mais, ninguém menos. Que isso, cara? Porque você chegou a, tipo, meio que abordar ela lá no dia. Não, sim. Ela tava dentro da casa da minha família, né? Então, ela era uma pessoa. Eu não a conhecia. Mas ela era uma pessoa que tinha contato com meu tio e tal. Uma senhorinha de Deus. Ela faleceu já. Mas é sério. Uma senhorinha de Deus. Mesmo assim, braba, braba. Não, aí... Chegou apontando. Não, não. Mas aí é briga de profeta, irmão. Quando eu subi a escada que eu a vi, eu falei, agora a senhora me espera. Eu fui pro quarto. Fiz hora. Tomei banho. Demorei. É isso, mano. Demorei. Demorei, mano. Eu tava bravo. Eu tava machucado. Tava bravo. Fez a barba. Não, né? Dá pra ver, né? Desde aquele dia no vaso. Tô no propósito. Brincadeira, pessoal. Aí, quando eu sentei do lado dela, ela falou assim, tá mais calma agora? Toma. É uma lá e uma aqui. Ela tava aqui. Ela não tava nem ligando pra mim. Ela sentou a Bíblia. Exato. Ela sentou a Bíblia. Ela te viu entrando, assim. Só olhou. Aí, tudo isso pra falar isso aqui, ó. Lembra que eu falei que eu tava preocupado com a imigração? Ela falou assim, Deus me manda aqui pra falar duas coisas pra você. Não se preocupe com a polícia. Foi tipo o jeito que ela falou. Uau. Aí, eu entendi que era Deus. Aí, eu falei, mano, eu vou passar por essa imigração dançando. Sacou? É. E aí, na hora que chegou lá, você nem respondeu, policial. Tomei uma salinha de uma hora. Sério? Tô de inglês. O cara fez um milhão de perguntas. Mas, beleza. Eu tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra... Fica calmo, né? Só lembrava dela. O cara pegou. Era uma mulher, se eu não me engano. Ela carimbou os dois passaportes. Falei, nossa, que fácil. Maria Flor e Érica. Aí, chegou o meu. Ela acendeu a luzinha. Mas, no meu... Sim. Na hora, eu pensei um milésimo de segundo. Ué, mas se as duas meninas entraram, ela não vai me separar das meninas. Mas, ela chamou um agente pra mim. Eu fui passar a linha, mas, beleza. Ele me perguntou sobre o Iraque. Um milhão de perguntas. Pediu pra ver meu celular e tal. Mas, beleza. Aí, eu entrei. Então, foi assim que eu cheguei onde eu tô agora. Eu cheguei nos Estados Unidos. Aí, cheguei em agosto. Em abril, a igreja me recebeu como pastor. Mas, de agosto até abril, irmão. É um longo. Aqueles mil dólares lá. Aqueles mil dólares, cara. Exato. Eles não são os cinco mil reais lá. Eles só são mil dólares. Só são mil dólares. Exatamente. Tem que pagar aluguel, né? Aí, a igreja me recebeu como pastor. E, hoje, 2022, eu tô aqui no Dunamis Hangout. Cara, que demais, mano. Que história. Tem tanta coisa que a gente quer perguntar dentro dessa história, né? Exatamente. E, a primeira coisa, cara, tipo... Porque, acho que agora, principalmente, você tá, principalmente, cuidando mais essa parte ministerial, missão. Vamos só gastar um tempo, cara. Queria falar sobre a parte do hip-hop. Como é que era pra você, tipo assim, você era um cara crente, tava ali no meio. Como é que era essa relação igreja-hip-hop, tá ligado? Os caras se respeitavam, não se respeitavam. Ontem, dando spoiler, você falou, tipo, cara, a família, essas coisas... Mexia os caras e os caras se respeitavam. Como é que era isso daí? E, enfim... Mano, são dois Pedros, né? O Pedro daquela época que tava curtindo a vida. Então, eu sempre fui da igreja. Eu sempre fui cristão, na real. Eu não acredito em crente desigrejado. Fato, não existe. Não tem como você ser crente e não viver família com alguém. Impossível. Impossível. Aí, já toma esse corte aí, ó. Só pode ser sim, impossível. Ah, impossível. Cristianismo é relacional. Se eu tô sozinho vivendo meu cristianismo, eu criei um ídolo. Porque é um Deus que só existe pra mim. Ele pode ser 100% amor ou 100% justiça, mas ele não vai ser o Deus, criador dos céus da terra. É o que você criou, né? Exato. Agora, se eu chego aqui pra você e te apresento o meu Deus, você fala, Pedrão, você tá lendo esse versículo errado, porque a sua leitura desse versículo tá contrariando esse outro aqui. Então, na multidão, há sabedoria, sacou? Então, não tem como viver sozinho. Então, tipo assim, eu creio cristão e tal, mas tava vivendo, tava bagunçado. Então, esse é um Pedro. Os caras sempre me respeitaram como cristão. Sempre, mano. Sempre, sacou? O próprio movimento hip hop sempre me respeitou como cristão. Depois, tinha essa questão que você citou da família, que é os caras verbalizam até hoje, né? Tipo, sobre o meu casamento, sobre as minhas filhas. Na época, era só uma Maria Flor, porque a diferença é de nove pra dois anos. Então, fiquei sete anos só com a Maria Flor. Ficamos sete anos só com a Maria Flor. Eles respeitavam muito isso. Mas, chegou uma época que Deus pediu, porque, mano, o... Não é só o ambiente do hip hop. Não é só o ambiente artístico. O ambiente é a vida. Na real, é a vida. É difícil, sacou? É difícil. E eu convivia muito com coisas que, pra mim, balançavam a minha... Deixa eu pensar um jeito certo de falar isso. Eram coisas que machucavam o coração de Deus, sacou? Porque não só adiantava o fato de eu não estar mentindo pra minha esposa. Mas eu estava mentindo pra outras pessoas. Por tabela. Porque eu tava na mesa e tava rolando, entendeu? Rolando coisas e tal. É. Mas, assim... Isso é na vida. O cara pode estar no meio de empresário. Se ele tá sonegando e ele sabe... Não é o ambiente, né? Não é o ambiente. Qualquer lugar. Exato. É o mundo caído. Exatamente. Então, vamos supor que eu faço parte de uma mesa diretora de uma empresa que sonega. Eu tô lá, pô. Você tá sendo conivente. Exato. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Como eu era uma figura muito influente ali, de posição importante, né? Eu não podia... Eu entendi de Deus naquele momento que era pra eu sair, sacou? Foi o que Deus me pediu. Foi o que Deus me pediu. Só que, ao mesmo tempo, tem o testemunho, né? E o testemunho fala pro nosso. É. Então, essa questão da família, a questão da paternidade, né? Do eu ser pai da Maria Flor e tal. Então... Ainda mais vindo de um lar sem a figura paterna. E você falou também que a Érica também veio sem figura paterna. Isso. E como foi esse processo, então, com paternidade pra vocês? Deve ter sido forte, né? Mas quando vocês tiveram a primeira filha... É. É uma boa pergunta, porque, assim, eu achava que eu não tinha problema nesse lugar. Não por arrogância. Porque eu tive uma mãe muito forte e uma família muito presente. Assim, meus tios homens e tal. Só que não adianta. Nenhum deles era o meu pai, né? Não o pai biológico, mas nenhum deles era o pai. O pai. Depois de muito tempo, agora, já maduro, eu percebi que eu fui tentando colocar pessoas no lugar de pai. Porque é o que acontece. É o que acontece com quem não tem pai. Ele vai buscando a proteção em um lugar, o pertencimento em outro, a provisão em outro. Que são coisas que o pai dá, né? Que a paternidade dá pra um jovem. Ah, eu não entendo porque que um garoto de 14 anos anda com os meninos do tráfico. Porque ele se sente protegido, pai. Ele se sente pertencente a um grupo, sacou? Caramba. Percebendo isso, Érica e eu, a gente começou a orar. Eu fui muito intencional nas minhas orações. Até hoje eu repito essa oração. Eu sempre ensino sobre isso, que é, Senhor e Deus, me ensine a ser um bom pai. Eu comecei a orar sobre isso. Só que eu comecei a orar sobre isso quando eu me reconheci como filho dele. Então, quando eu me reconheci como filho dele, assim, abraçado por ele. Pô, eu tenho um pai, eu tenho um sobrenome, eu sou filho do rei, sacou? Eu carrego a imagem de alguém e agora eu preciso fazer diferente com a minha filha. Então, desde antes de engravidar, a gente orava, eu orava sobre isso, sacou? Já tinha a consciência da importância, né? Sim. É, muito bom. E da ausência, né? Tipo assim, do quando e do... Eu não tive, então eu preciso ser intencional porque... Caramba. E aí, orei muito sobre isso e comecei a estudar um pouco. Eu fui estudar na Bíblia os pais e os pais que fizeram coisa errada, né? Porque idolatrava uns filhos e assim sucessivamente e tal, tal, tal. Fui estudando e Deus foi construindo algo, né? Depois de um tempo eu entendi, inclusive por coincidência, ano passado teve uma galera, uns americanos jovens, assim, fazendo um evento, o Gen Z, lá na nossa igreja. E na hora da oração final, quando eles estavam agradecendo a nós, nos agradecendo por termos recebido, eles falaram assim, mano, Deus tem feito de você um pai, essa é uma igreja de pais. Uau. E aí eu entendi isso, sacou? Que o que eu sofri, o que eu passei, que muitas pessoas falam, foi transformado, foi redimido por Deus e uma história de, agora, um pai de muitos, entendeu? Você se sentia assim também no hip-hop, um pouco, tipo, quero cuidar, quero cuidar dele. Muito louco isso. Mano, a sua história é isso, cara. Tudo que você fala, você vai indo pra esse lugar, cara. Muito louco isso, muito louco isso, porque lá com os caras, como eu fazia essa função de produtor. Produtor é o paisão. Eu acordava o cara no hotel, eu pegava o RG dele pra fazer check-in. Isso é verdade. Antes de sair de casa, eu ligava e falava, mano, você pegou tudo, sabe assim? Sei lá, você trouxe o seu desodorante, sacou? Tipo assim. Ah, não, eu quero ir em outro voo, ou eu vou em outra van. Não, mano, não tem como ser em outra van. Ah, eu quero ficar mais, porque aí termina o show, o cara quer curtir o evento. Ainda mais se for festival, eu quero ver o show do fulano. Não dá, irmão. Não, mas eu quero. Não dá. Aí eu tenho que pegar o cara no braço. Falar não pro cara. É, só que ele é meu chefe, né? Ele é o artista. Só que ele me paga pra eu ser o chato da negócio, sacou? Então, sempre cuidei da galera. E aí eu tenho dois irmãos mais novos, né? Diferença de 10 anos pra cada um. Então, vamos supor, 30, 20, 10. Eu tenho 38, né? Então, vamos supor, 30, 20, 10. Então, eu cuidei da Carol, cuidei do Lucas. Ajudei minha mãe, né? Não fiz o papel sozinho, né? Cuidei da Carol, cuidei do Lucas. Então, hoje eu consigo montar esse quebra-cabeça. Na época, eu tava só vivendo a vida. É, óbvio. Tava só vivendo a vida. Mas eu tenho esse negócio de me preocupar com as pessoas, sabe? Então, eu entro num ambiente e eu... Mano, será que aquela pessoa não tá com frio? Tipo, eu tô vendo ela diferente, sabe? Assim... Enfim, é isso. Nem lembro mais qual foi a pergunta, Rafa. Foi sobre paternidade, né? É, foi sobre paternidade. É, porque vocês dois vieram de uma casa sem pai, né? Isso, sem pai, exatamente. Você vê toda a restauração de Deus. Porque isso veio de encontros com a paternidade de Deus. Exatamente. Que me transformou, me transformaram, né? E Deus já tava te usando como pai ali no caminho também. É, e moldando, né? Esse pai em mim. É pura graça de Deus. Porque assim, eu não tive essa referência, sacou? Minha mãe foi uma excelente... É, uma excelente mãe. Graças a Deus, passei uns dias com ela agora. Fazia dois anos que a gente não se via. Mas não é pai, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É, a gente tava conversando agora há pouco também sobre isso. E é, cara, tem coisa que é homem, tem coisa que é a mulher. Não adianta. Entendeu? Porque a gente vê muitas vezes a galera... Tipo, cara, mães solteiras que... Por conta de muitas coisas tristes assim, o cara que sai de casa ou tal. Mas no fim das contas, não dá pra substituir. Não dá. Não dá pra substituir. Na quebrada... É muito peso, mano. Tipo, às vezes vem... Eu vejo assim, sabe? Tem o discurso, tem que valorizar sim, tem que respeitar sim as mães solteiras. Mas, cara, tem que ter também essa figura. Sim, sim. Tem que ter essa figura. Deus fez desse jeito. É, Deus fez desse jeito. E por isso que eu sinto que a igreja tem um pouco dessa responsabilidade. Porque a igreja vai tanto ensinar e trazer a verdade bíblica acerca da paternidade. Mas ela é a maneira de apresentar a Deus Pai. Exatamente. A igreja não é instituição, né? É a igreja de corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, não é uma igrejinha lá. Exato, exato. Porque assim, a gente tem um problema na sociedade que é... A gente fala um pouco sobre isso, sobre paternidade. A gente fala muito sobre como criar os filhos. Muito mesmo. Que irado. Você tem sentido isso como seu ministério até. É, eu digo assim, apontando um problema e caminhando pra solução. A gente ensina as pessoas a criarem filhos. Mas eu tenho convicção que Deus ensina a gente a criar pais e mães. Então, tipo assim, a mãe olha pra criança como um filho. É uma outra mãe. Deveria olhar como uma outra mãe. É isso. Tipo assim, eu preciso preparar essa pessoa, esse ser humano, pra ser uma mãe um dia. Ou seja, ela, que é a mãe, já deveria ter cortado o cordão umbilical. Mas a mãe demora muito pra cortar. Isso é um fato. E o pai, às vezes, quer super proteger. Tipo assim, vou manter aqui, porque é a pessoa que eu mais amo no universo. E é mesmo. E aí, a gente vive uma geração de pessoas dependentes, né? Tipo assim, pessoas que não sabem respeitar a autoridade. Porque foram, sei lá, mimados, talvez. Sem querer ser muito forte, assim. Mas, tipo assim, e aí não respeita as autoridades. Sofrem muito por problemas que, às vezes, você fala assim. Claro que a gente, quando tá aconselhando, não vai falar isso. Mas a gente pensa. Já cega na hora. E não ouviu um não. Tipo assim, sério que você tá sofrendo por esse problema? É tipo assim, exato, sacou? Essa é a geração que a gente tá vendo. É o que eu ia falar daquela frase. Mas é, mano. Homens fortes eram tempos, sabe essas paradas? E aí, eu vejo... É, eu vejo assim. Uma mãe muito super protetora gerou uma outra mãe meio displicente. Que aí gera uma mãe que teve muito problema. Que aí, talvez, uma outra aí vai ser forte de novo. Mas a gente não precisa passar por isso. Até a desistência de ser mãe, né? Sim. A desistência de ser mãe. Exatamente, não quero ser mãe, vou ser mãe de pet. Você é mãe de pet, é. Se eu sou muito bem mais referente. O lance é que a gente não percebe que, tipo assim, essas feridas vão ficando naquele ser humano. Só que elas só vão doer quando ele começar a se relacionar com outro ser humano. Ou seja, no namoro. É. Noivado e casamento, sacou? E aí, irmão... E aí, por exemplo... Se você tá namorando, você tem que casar. Se você vai casar, você precisa ser acompanhado por alguém, por favor. Boa, já pega isso, a dica. Porque o seu pastor, a sua pastora, eles vão fazer perguntas difíceis pros dois, um na frente do outro. Coisas que vocês não conversam. Ah, é. Boa. Sacou? Aham. E então, tipo assim... As pessoas vão se aconselhar conosco, lá comigo e com a Erika sobre casamento. Quando já estão com a data marcada. E a gente começa o primeiro dia. A frase é brincando, mas é verdade. Meu objetivo é fazer vocês separarem. Porque se vocês ficarem juntos... Terminar o namoro, né? Até antes de casar. É. Porque é lucro. Fazer todas as contas difíceis longas. Foi livramento. O namoro foi feito pra acabar. É, porque não existe. O casamento ou... É, porque não existe namoro na pessoa. Mas não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Não, é por isso que eu sou totalmente bíblico. Eu não namoro. Vai ficar procurando uma mulher pra casar. É, direto de casamento. Eu sou bíblico, gente. Pra mim é bíblico. Bíblico, bíblico, bíblico. É, né? Porque eu namorei. Não, pessoal. Porque assim... Pelo Londres. Tá, mas vai ter uma malgrinha aqui. Ó, gente. O Elia tá solteiro. Você tá aí. Não, eu não vou falar sobre isso. O Elia tá solteiro. É, não. Não vou falar sobre isso, gente. Mas os números que eu tava passando aqui é a sua tela. Tá bom? Pode mandar um WhatsApp. Que a gente responde. Trinta anos, natural do Rio de Janeiro. Missionário. Bonito, ao vivo. Na câmera não representa muito, mas ao vivo. Mano, o resultado dos aconselhamentos de hoje em dia... É sério. 90% é problema de falta de paternidade. Paternidade. Você pode dar um spoiler nas perguntas que você faz? Ou não pode dar spoiler? Só pra trazer a surpresa. Não, por exemplo. Tá lá os dois na minha frente, né? E a gente vai perguntar, sei lá... Tem o Gustavo e a Ana que eu tô acompanhando, meus queridos. Qual é o seu objetivo pra daqui a cinco anos? Tipo assim, você quer... Pensa o quê? Carreira? Aí... Não, eu não dou, né? Você pensa o quê? Ponto. De interrogação. Ah, carreira. Tá bombando e tal. E você? Não quero ter filho. Mano, cabe um filho aí? Você tá vendo que ele vai priorizar a carreira dele? E assim sucessivamente. Aí os dois entram em um consenso. Dá pra gente equilibrar isso? Glória a Deus. Ah, o outro quer ministério. O outro quer ficar rico antes de ir pro ministério. E, enfim, sabe? E aí vai surgindo coisas. Como foi sua relação? Como você trata sua mãe? Como que você lida com o dinheiro? E vai. Famílias diferentes é cultura diferente. Exato. Pode ser do mesmo país. Pode ser do mesmo bairro. Exatamente. Mas é família diferente. Exatamente. Exatamente. Ah, um gosta de ouvir música alta no domingo de manhã, quando acorda, pra ir animado pra igreja. O outro não quer saber disso. É, tem que ser intencional nisso, né? O tempo todo. Porque a galera, os casais modernos... Eu nunca visquei, assim, a sogra da minha irmã falando uma parada assim... Quando namorava a Giovana ainda. Sabe, Gabriel? Porque hoje em dia a galera já quer ter cada um com a sua vida. E é isso. E aí só junta. Exatamente. Pode até casar, mas só junta. Ou tem minha vida e tem só a sua vida. Só que, na verdade, é, cara, construir junto. Nesse construir junto, é ser intencional de abrir mão certas coisas, mudar certas coisas. E acelerar às vezes. É, exatamente. Então, eu acho que é muito dessas duas visões. Que elas não têm que ser essa e essa. Tem que ser as duas juntas. É, abrir mão, né? Que fala um casamento é morrer. Quem morre primeiro ganha, assim. Porque tem que abrir mão de uma... Não, se vier com a minha vida e a sua vida, nós vamos viver... Não tem jeito, né? A sua família? Não, aí não tem jeito. É, a mesma família agora casou. O teu filho tá fazendo bagunça. É o seu filho. Pai, não é seu filho, não? Aí começa. Gente, mas mudando de assunto só um pouquinho. Sim, vamos mudar de assunto. Que eu queria muito saber... A gente vai transitando nas áreas, né? A área mais... Eu que amo cinema, né? Eu estudei cinema um tempo. E você ganhou um prêmio em Cannes, né? E eu queria saber um pouquinho como que isso rolou. Conta aí pra gente. Eu fiz um... Fiz parte, né? Dirigi, mas eu fiz parte da equipe que fez um filme publicitário pro Hospital do Câncer. A C. Camargo. A gente fez uma ação. A agência escreveu a ação. Tá, eu fiz o filme. É... Outubro Rosa. Tá no YouTube. Mas se você digitar Outubro Rosa, vai aparecer um milhão de filmes de Outubro Rosa. Porque a galera... Sim. De todo mês. Todo mês. Mas a C. Camargo, Outubro Rosa, Câncer de Mama, dois mil e... Não sei. Dezesseis, quinze. Acho que foi quinze. Quinze. Você viu na pesquisa? Vai achar, vai achar. Tem lá. Tem bastante. Tem vários links lá. Pra esse mesmo filme. Tá, como foi? A gente se inscreve no festival. O festival de Cannes de publicidade é gigante. É o mundo inteiro participando. Bizarro, não é? Bizarro, bizarro. Bizarro, louco. E eles não avisam os vencedores antes. Para os vencedores, né? Porque tem festival que avisa. Eles avisam que você entrou na shortlist. Então a gente já sabia que a gente tinha ficado entre os dez ou vinte. A gente já tava lá selecionado, o que é maravilhoso. Aí você foi? Não, a agência vai, né? A produtora, que somos nós, digamos assim, vai se você pagar. Eu tava em casa, dormindo, bem tranquilo. Vai à agência, né? Aqueles, aquelas roupas, páfas. É, mas o de cinema... É diferente do de publicidade. Ah, tá. De publicidade a galera é mais descolada. Se ganhou de publicidade ou de cinema? Não, não. Não, só de publicidade. Já pensou? Já pensou. Ah, ainda não. É, exato. Ganhou de publicidade. Ganhei um leão de bronze, que chamam. Leão de bronze, massa. Eu tava dormindo, sério. Literalmente, por causa do fuso horário, eu tava dormindo. E o dono da produtora me ligou e falou, Mano, deu certo. A gente ganhou Cannes. Uau. Aí eu falei, que demais. Puf, dormindo. Continuei dormindo. Aí no outro dia você acordou. Eu soube um sonho muito louco, velho. Mano, tem uma parada que as pessoas odeiam em mim, em meus amigos, o meu pastor, que é o jeito que eu recebo boas notícias. É que pra você só existe uma boas novas. Mano. Só tem uma. Você tá fazendo piada, mas é exatamente isso. Olha, o Pedro é muito intenso, velho. Mano, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Eu tô constrangido, tô me sentindo um... Para, você tá me constrangendo. Para. Deixa eu te falar. Eu fui para os Estados Unidos, aí eu vou contar um testemunho. A gente tá indo na conversa, tá indo igual você falou. É, mas é. Aí, nessa fase, passa em grana, não sei o que, a igreja me convidou para ser pastor. Aí o pastor depois me chamou e falou assim, Mano, Pedro, fulano de tal me ligou aqui e perguntou se você estava precisando de alguma coisa. E eu falei, o pastor me contando. E eu falei que sim, o Pedro tem uma filha e é muito frio, ele tá precisando do carro. Aí o cara falou assim, tá bom, eu vou dar um carro pra ele. Aí o pastor, tô super feliz. Pedro, ele te deu um carro zero. Tó. Uau. Um Ford Fusion. Nossa. Sacou? Entra na minha casa. Sacou? Aí eu peguei... Entra na minha garagem. Peguei a chave e falei o quê? Obrigada. Glória a Deus. E coloquei a chave no bolso. E fez assim, ó. Aí o pastor falou, não, 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 não. Não, 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 não. Impossível. Impossível. Ele falou, impossível. Aí eu falei, pastor. Quer que eu faço o quê? Eu sirvo o Deus do Universo, mano. Isso aí é o... É tipo assim, o cara chama as estrelas pelo nome, mano. Exato. Ganhar um carro, é o... Sério, o mínimo que pode acontecer. O pessoal que tava atrás filmando, escondido. Não, mas aí... Aí... Todo mundo chato. Aí a gente desceu, né, no escritório, pro térreo. E aí ele falou assim, ah, conta a bênção pro pessoal. Aí eu contei. Galera, ganhou o carro. Aí ele falou assim, você tá proibido de contar esse testemunho. Só eu vou contar. A partir de agora, só eu vou contar. Exato, exato. Eu fico animado por você. Ganhei, mano. Ganhei o carro. Ganhei o carro. Que louco, mano. Lá nos Estados Unidos é um tipo de negociação que você faz lá por três anos. Então o irmão falou assim, Pedrão. Três anos, carro é seu. Usa, faz o que você quiser. Não precisa nem trocar ordem. Não precisa fazer nada. Deixa tudo comigo. Nossa. Pagou o seguro. Pagou tudo. Glória a Deus. Nossa. É. Aí eu consegui, juntando dinheiro e juntando dinheiro. E aí quando acabou os três anos, eu consegui comprar o meu nome. Que tarde, ó. Não, comprar o meu carro. Ah, que você devolveu. É. Exatamente. Nossa, mas que demais. Mas é vida de missionário isso aí, né? Exato. Mas aí, tipo... Mas o que eu entrei nesse testemunho e você falou alguma coisa que eu lembrei? Eu só estava falando de cânio, né? Quando você recebeu o cânio. Ah, exato, exato. Ah, que você recebeu o cânio e falou. Ah, muito legal. Ai, que maravilha. Vou voltar aqui pra dormir. Ah, é. Porque na real não tinha muito o que fazer, sacou? Tipo, não bebo champanhe. Vou estourar o quê? Nada? Água com gás? O seu leão hoje tá segurando tipo uma... O cara usa o leão dele pra botar um copo em cima, assim. Ah, nossa, cheio meu carro. Mas, mano, Deus faz as paradas. Porque aí eu cheguei nos Estados Unidos. Aquela história lá. Aí, meu amigo hoje é pastor na igreja junto comigo. Que não é o pastor Sr. Pastor. O nosso pastor é o pastor Sérgio. Aí, esse meu amigo, não vou falar o nome dele pra Nucos Tangelo, mas todo mundo agora sabe quem é. Porque nós somos três pastores. Não é o Pedro, não é o Sérgio. É o outro. É, exato. Aí ele falou assim... Uma graça, inclusive. É, abraço, João. Valeu. Aí ele falou assim... Pedro, meu parceiro, meu parceiro. Ele falou, mano, tem um negócio chamado visto de artista e tal. Eu já tinha ouvido falar. Ah. Que é o A1, né? O A1. Aí ele falou, mano, você enquadra, com certeza. Eu já vi outras... Corre atrás. Beleza. Aí eu corri atrás. Beleza, tal. Um mês depois, ele me ligou. A gente tava sempre junto, né? Mas ele me ligou. Falou, mano, você foi ver o visto? Falei, fui, mano. Você acha que você enquadra? Eu falei, acho. Conversei com... Não, você viu o visto? Sim, você falou com algum advogado. Eu falei... O que que ela falou? O advogado falou, que eu tenho chance. Aí ele falou, e aí? Eu falei, e aí o quê, mano? Você vai fazer? Eu falei, João, é sete mil reais, mano. Ô, sete mil dólares. Nossa. É porque na cabeça dos caras é... Se o cara é um artista, sete mil dólares por ele não é nada. Exatamente. Nossa. Aí eu falei, impossível. Ele falou, putz, mano. Pode crer. Que pena. Desligou. E aí eu com a Érica conversando, né? Tipo assim, mano, como que a gente faz? Nós vamos... Porque assim, o normal de um imigrante, pra quem não sabe, o cara entrou como um visto de turista ou de estudante. E aí entra no processo. Entra no processo pra trocar de visto. Se ele não fizer isso, ele vai ficar ilegal. E na minha cabeça não tinha como isso acontecer. Porque não era o que... Bom testemunho. Tá certíssimo. Pastor. É. Não era ainda, né? Pastor da igreja. Ah, então dava. Então dava. Não, eu já era pastor, né? Mas eu não era pastor da igreja, né? Sim, sim. Não, mas era só pra vocês entenderem a linha do tempo. Aí passou 20 minutos, o João me ligou e falou, mano, conversei com a minha esposa. E... Eu não... A gente não tem essa grana. A gente não tem. Mas a gente tem como pegar no banco. A gente tem crédito. Você consegue pagar 300 por mês? Eu não tinha nada por mês, certo? Falei o quê? Toda essa história aqui é aqueles... De agosto e abril, né? Isso, exatamente. Pode crer. Aí eu falei o quê? Consigo. Consigo, claro. Óbvio, mano. Poucas hot dogs. Não, porque ele vai... Eu vou pagar advogado, eu vou conseguir o visto e vou trabalhar, pô. É isso aí. Vou filmar e vou ficar rico, mano. Porque assim, uma diária de um diretor de cinema aí nos Estados Unidos, irmão. Sim. Bizarro. É sério? E você tá trabalhando com isso lá? Não. Não, aí... Pretende? Calma, Rafa. Calma, Rafa. A gente vai entrar nesse... Calma, Rafa. Então vamos do... Calma, calma. Aí... Meu currículo vai te entregar aqui, ó. Aí o João... Mano, eu falei, João, pelo amor de Deus, eu já mando esse dinheiro direto pro escritório da advogada. Aí deu certo. Fui aprovar, o tempo passou, né? Ela escreveu o processo. Tirou o visto. Por que eu tô falando isso? Por causa de Cannes. Porque esse prêmio puxa o meu nome. Você precisa, assim... É bem difícil o visto de artista, que eles chamam, né? O nome do visto é visto de habilidades extraordinárias. Qual que a pessoa pode tirar se ela achar que ela tem habilidades extraordinárias? Calma, meu nariz. A habilidade extraordinária. Talvez sim. Só convenceu o agente de imigração lá. Ela consegue fazer uma coisa muito louca. É o Cannes, por ter laminado no nariz aí, talvez. Talvez, né? Feito um filme disso, né? Autoral. Exato. Eu só tô vendo as pessoas que conseguem mesmo. Exatamente. Nem pegar o biscoito daqui, o biscoito cair. Não, você não consegue. Ó! Nossa, mano. O que que tá rolando que eu não consigo mais? Você conseguia? Eu consegui uma porcentagem das pessoas do mundo. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Conseguiu o biscoito. Caramba. Conseguiu o biscoito. Me dá o biscoito. É 20% do quê? Eu acho que é 20%. Eu não sei nem pra porcentagem, que consegue encostar a língua no nariz. Mas nada é relevante. Eu achei que você tava falando do biscoito. Só um respiro aqui. Não, porque eles falam assim, ó. Você quer mais café? Eu quero. Vamos servir um café. Aqui é ao vivo. Eles falam assim, ó. Pega ali pro lado de lá. Eles falam que pra você saber se você faz parte disso, na sua área de atuação, você tem que estar entre os 20% melhores. Ah! Sacou? Ah, os 20% melhores? Eu preciso jogar isso aqui fora. Ah, pra chegar fora. Por favor. Troca lá. Troca lá o café pra ele. Você precisa estar entre os 20% melhores, no que eles chamam de melhores. Sim. Tem lá um jeito, são... Ah, não vou ficar falando do visto. É pesquisar ainda. Deu certo. Deu certo. Blau. Quando deu certo, eu consegui o documento, que é tipo o CPF de lá. Né? É o social. É, isso. E aí, a partir disso, você pode ser contratado por qualquer empresa. Porque você tem um CPF, digamos assim. Aí, a igreja me contratou. Então, tipo assim, eu tô contando isso porque tem a ver com o 2015 e eu ganhar a cana. Abre o caminho. É, aí tem uma série de outros prêmios e outras, como é que fala, realizações na carreira que montam o processo. Sim, com certeza. Sacou? E depois eu migrei pro outro documento por causa disso também. Então, mano, tem a ver. É Deus já mexendo nas coisas. Nossa. É, ele usou essa área que você trabalhava. Exato. Pra ser o meio pra você agora viver do chamado. Exato. Exatamente. E você falou do Iraque, né? Aham. Então, você viveu, você vive missões, assim, você viveu um tempo integral, missões, assim, no campo, missionário, como foi isso pra você? Eu te explico. E assim, eu acredito seriamente que todos nós somos missionários. A gente também. Ou impostor. Todo cristão, ou missionário, ou impostor. Charles Spurgeon. Exato. E namorato. Não, todas as minhas pregações eu falo isso. Todas as minhas pregações. É. Caramba. Eu chego na lata, assim. Ah, você não faz missão? Exato. É. Então, assim, eu gosto, eu costumo dizer, as pessoas perguntam assim, ah, por que você viaja pra tal lugar? Porque eu quero dar um glória a Deus com aquele irmão. Eu preciso saber como ele cultua, eu preciso saber como é a vida dele, se ele precisa de alguma coisa, se ele tem pão. Sacou? Sim. Então, é um, é uma abordagem diferente, eu não sou evangelista, eu não tenho facilidade em puxar assunto com as pessoas na rua, sacou? Mas eu tenho esse cuidado com o corpo de Cristo, eu ensino e tal, beleza. Então, eu tive em alguns países e tal, e eu tive no Iraque. Eu fiquei, eu ajudei no processo, eu ajudei, como é que fala, um pouquinho no processo de plantação de uma igreja no Iraque. Já tava acontecendo e tal. Foi a sua primeira viagem missionária? Não, não. Já, já fazia, já. Já fiz algumas, já fiz algumas, é. E, então, foi a base do projeto da família Aziz, que foi pra onde eu fui, é na Jordânia, então eu fui pra Jordânia, e aí da Jordânia teve a guerra do Estado Islâmico, lembra? Então foi no finalzinho da guerra, já tinha acabado a guerra, o Estado Islâmico tinha saído, só que o aeroporto tava fechado. Não Bagdá, porque ninguém, não existe visto de turista pra Bagdá, ninguém entra em Bagdá, só o pessoal da religião, só quem pode. A gente voa pro Norte, que são os curdos. O aeroporto tava fechado, então a gente foi pra Turquia e cruzamos a fronteira terrestre. É sinistro. Que isso? É tipo filme. É tipo filme. É tipo filme. Não assim de, vamos supor, de você... Não, é tipo filme, mano. É tipo filme. O cara queria dar uma facilidade. Não, é tipo, a gente podia morrer a qualquer momento. Ah, isso, é. A gente cruzava vários checkpoints e cada checkpoint é de um exército diferente, paramilitar diferente. Um é curdo, um é muçulmano, um é cristão, um é não sei o quê. Eu tava no cara, o taxista que levou a gente, ele colocava o crucifixo, tirava o crucifixo. Aí ele colocava um outro símbolo, aí tirava um outro símbolo. Assim, surreal. É, ele que levou, é, exatamente. É, só pra tipo, meio que evitar perguntas, entendeu? Entendeu? Porque a gente tem cara de gringo pra eles, né? De estrangeiro. Então eles já perguntavam logo, quem são esses dois aí e tal. Então fiz isso aí, estive no Iraque, fiquei poucos dias lá, ajudei fazendo um filme que arrecadou grana pra igreja. Filmezinho simples, assim, pra arrecadar fundos e tal. E vivi uma experiência surreal lá, porque eu entrei em Mossul poucos dias depois que o Estado Islâmico saiu, sacou? E Mossul é a segunda maior cidade do país, pô. Meu Deus. Tudo destruído, assim, surreal. Bizarro. E aí pude dar um glória a Deus lá com os irmãos, orar com eles, sabe? Cultuar a Deus junto e tal. Fazer visitas. Gosto de fazer visitas e tal. Isso eu gosto de fazer. Eu acho mais, eu acho... Você é um cara pastoral, mano. É, é sua parada. Você é um cara pastoral demais. A gente, conversando ontem também no spoiler, mas a gente acabou de... passar a Dunamis Conference, né? E a gente levantou uma oferta lá pra um projeto lá em Marajó. Na ilha de Marajó, ali no norte do país. E aí ontem a gente comentando isso pra vocês, falou assim, cara, que isso, a gente também trabalha com uma parada lá em Marajó. Eu tava lá, né? Então, é, você tava lá, você veio pro Brasil pra isso. Então, cara, fala um pouco, assim, traz pra galera o contexto do que é Marajó, o pior IDH do Brasil. Galera, não tá ligada. Eu falo assim, o Nordeste, mais pessoas conhecem no país. Sim. Mas o norte, mano, ninguém conhece nada do norte, a não ser a galera do norte. Infelizmente, aqui, pra gente aqui do Sudeste e Sul, mano. Sim. Mas fala um pouco, assim, traz dados da galera de Marajó ali e tal, e o projeto lá que você falou que tem mais de 10 anos, né? Irado. A ilha do Marajó é um lugar grande, né? Bem grande. Tem muitas cidades. E eu conheço bem a realidade dessa cidade chamada Afuá. Afuá. É, Afuá é uma cidade bem conhecida lá na ilha do Marajó. Porque ela é habitada pelos ribeirinhos. Os ribeirinhos são o segundo povo menos alcançado do Brasil. Ó, o primeiro povo menos alcançado são os índios. O segundo povo menos alcançado são os ribeirinhos. Do Brasil. É. Então é índio, ribeirinho, eu acho que depois é sertanejo, né? São o povo do sertão. Os ribeirinhos, pra quem não sabe, são aquelas pessoas que moram em cima do rio. Literalmente. Então, coloca as palafitas, né? São madeiras, estacas de madeiras. Constrói uma casa de madeira em cima do rio. Então o rio sobe, a água vem até a altura que você construiu. Eles têm essa sabedoria, né? De saber até onde vem a cheia. Depois o rio baixa. Então eles moram ali. Não chega carro, não chega moto, não chega motor, né? Chega avião, só que chega só com as autoridades. Avião, bimotor, pequenininho. Não, e chega barco. E exato, só chega barco. Então o jeito de você chegar em Afuar é de barco. Então tudo pra chegar lá chega de barco. Os produtos, tudo. E é tudo muito caro. O Brasil tem 5.700 e poucos municípios. Município pra caramba. Afuar é o 18º pior de 5.700 e poucos. 18º pior. É, pelo menos no último IBGE. Deve ser Vale do Jequitionha, talvez, não sei, por ali. Mano, é sinistro assim. Então é uma pobreza muito, muito grande, né? Miséria mesmo, sacou? Porque eles não têm o que comer, eles comem só açaí. Só açaí? É, só açaí. Quem tem dinheiro compra a mortandela. E quem tem um pouquinho mais de dinheiro compra alguma outra mistura. Mas eles comem açaí, não como a gente come, né? Eles não pescam? Então, isso é uma questão que todo mundo pensa que é o normal, né? Eles moram em cima do rio, tem peixe, não tem peixe. Primeiro porque fica muito barco ali, né? Os peixes ficam longe. Os peixes ficam um pouquinho mais longe, você tem que andar um pouquinho assim pra dentro do rio. Só que pra você pescar, você tem que ter varanzo ou isca. Mas não tem, porque é tão simples, né, mano? Então, assim, tem quem pesque. Mas, assim, não é simples como parece. O cara mora no rio, ele joga da janela dele um negócio lá e pega. Não, não é assim, sacou? E aí, é o seguinte, não tem água encanada, né, irmão? Você mora em um lugar que não tem água encanada. Incômodo, você falou. Eu fui lá em fevereiro desse ano. E, tipo assim, é uma realidade que fala assim, não, não é possível que exista no Brasil. Teve uma cidade lá que a gente foi, e eles tinham a luz há seis meses, porque a comunidade fez uma vaquinha pra levar a luz pra lá. Não tinha luz antes. Não tinha luz antes. Meu Deus, hein. Então, lá em Afuá, porque é uma ilha, então não chega a fiação. É gerador. Então tem que ficar gasolina. E a luz é cara pra caramba, né? Cara pra caramba. Muito cara, sacou? E aí, qual é o projeto de fato lá? Qual é o nome, qual que é a parada? Você trouxe o contexto? Sim. Antes de chegar no projeto, a gente tem que imaginar que é um lugar muito pobre, onde as pessoas têm muitos filhos, são muitas crianças. O incesto é uma coisa... Cultural. É cultural, sabe? As crianças grávidas, crianças de 13 anos grávidas, é cultural. Tá diminuindo, graças a Deus. Mas, assim, não chama a atenção de ninguém. Ver uma criança grávida é uma coisa normal pra eles lá. Faz parte do jeito de ser da ilha. E eles são muito pobres. Então, assim, não tem banheiro, não tem cozinha. Isso é o normal, tá? Claro que tem uma casa ou outra que tem. Mas o normal é esse negócio. E eles comem caça. Então, eu vivi uma experiência bem triste, bem triste. Eu fui lá já três vezes, né? Agora eu fui, duas semanas atrás, talvez eu tava lá. Na uma dessas outras duas viagens anteriores, eu entrei em uma casa pra fazer uma visita. E tinha um bicho preguiça preso. Parece piada, mas não é. Porque ele foge, óbvio. Tá no meio do mato. Ele tava preso. E aí eu fiz a pergunta que eu não deveria ter feito. Por que esse bicho preguiça tá preso? Quando não tiver comida, quando não tiver açaí, a gente vai comer. Aí eu pensei, caraca, né? Assim, surreal. É surreal, assim, você não… Tem que viver pra saber que existe isso, sacou? Caramba. Os meninos foram lá gravar um pouco, né? Pra gente… Pra trazer essa consciência também pra galera da conferência. Muita gente não faz ideia. E eles mostraram vários dados lá. Mostraram essa comunidade ali que tem duas freiras que cuidam das crianças. E o que aquelas crianças vivem. E é… Você nunca imaginaria que uma pessoa passaria por aquilo. Por esse tipo de coisa, né? Então é bem bizarro. E, mano, tipo, no nosso país, entendeu? Às vezes a gente tá discutindo coisas tão par, entendeu? E, tipo, cara, o cara… Olha o que tá acontecendo lá em cima. Exatamente. Tá rolando. E a galera não tá ligada. Exatamente. Mas isso tudo, essa sua relação também com missões, com esse projeto, te fez ver a arte de maneira diferente? Porque a arte hoje é um jeito de comunicar as coisas, né? Sim, sim. Hoje em si. Eu não sei se de maneira diferente, mas eu uso sim as ferramentas, né? Sim. Pra eu me adaptar, pra eu contextualizar o evangelho. Falar o evangelho que tem que ser falado, mas de um jeito que eles entendem, não que eu quero falar, entendeu? Então, quando eu chego lá, eu uso o exemplo de pescadores. Eu pergunto, pra toda viagem missionária que eu vou, eu pergunto quem são, tipo, os deuses do lugar, sabe assim? Aí eu uso os exemplos dos nomes das entidades de lá. Tipo assim, eu vou contextualizando. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com contar história, com cinema, o roteiro e tal. Isso tem certeza. É. Aí lá em Afuá, a gente tem o CAF, Centro de Apoio à Família, né? O CAF é um projeto socioeducativo que recebe 100 crianças todos os dias, segunda a sexta. 100 crianças. E lá as crianças, no horário fora da escola, então vai pra escola e depois pro CAF, ou vice-versa, eles têm reforço escolar, matemática portuguesa, ensino bíblico e duas refeições por dia. Então, ele entra e come um cafezinho simples, biscoito e um suco, algum leite com nescau ou toddy. E depois ele come comida. Foi mó quebrou o clima. Nescau, claro. Foi mó quebrou o clima. Não, claro. Toddy é muito doido. Aí, depois come comida, né, mano? Comida. Pra casa alimentada. Exatamente. O cara come, que ele falou que só comia açaí, né? Não come, galera, não come. É chocante você ver jovens de 15 anos com corpo de 11, 17, com corpo de 12, não desenvolve. Você acha que é uma criança e não é. Já é um jovem, tá fazendo um filho já. Parece uma criança. Então, a gente tem esse projeto lá e nós temos duas igrejas. Uma igreja em Afuá e uma igreja no Rio, que ele chamou de interior. Que é assim, é literalmente no Rio. Afuá ainda é uma cidade com 35... É uma igreja na Palafita? É. Não, Afuá é inteiro na Palafita. Então, tudo é na Palafita. Tudo, tudo, tudo. Só que Afuá tem 35 mil habitantes. Tem ruas. Caramba. Tem ruas de cimento que eles constroem em cima da Palafita e tal. Meu Deus. É, depois vê no YouTube aí como é... É uma ilha, tipo, uma ilha artificial. É, tipo, é... Você vai no centrinho, não tem carro, não tem moto, mas já não é madeira. É alvenaria, né? Concreto e tal. Mas lá onde a gente tem um projeto que é na periferia de Afuá... É tudo madeira. Não, tudo madeira. Tudo madeira. Água sobe e tal. Tudo madeira, cara. É onde não tem rua, não tem nada. E é onde tem essa outra igreja. É onde tem a igreja. Então, assim, a coisa mais linda do mundo. O missionário pega o barco e ele sai pegando... Eu acho que eu passei em frente essa igreja. Ele sai pegando as pessoas no rio. Para em uma casa. Irmão, imagina a cena. Mato, mato, mato. Rio e uma casa. Não tem mais nada. Como não tem mais nada? Não tem mais nada. Não tem vizinho? Não tem vizinho. O que que tem lá? Tem uma casa. É isso mesmo. Então, para o barco. Pega a criança. Pega a outra criança. Pega a outra criança. Vai para a igreja. Então, a gente tem uma igreja no rio. É muito bonito o trabalho que os missionários fazem lá. E como é a relação, assim, a galera, tipo... Sabe, do evangelho lá. Tá ligado? A galera, tipo... Recebe. Primeiro, tem sim a parcela da galera que às vezes nunca ouviu falar. Existe sim a galera. Acho que não existe. Tem sim povos não alcançados. Também já fui lá. Que não conhecem Jesus. O povo ribeirinho ali. Só que eu fui lá para a galera de Santarém, Curuá. Sei, sei. Eu leio assim e falo, Jesus, o cara... Hã? Exatamente. É bizarro pensar que tem gente no Brasil que não ouviu falar de Jesus. Mas como é que é a relação do cara começando a entender pela primeira vez Jesus e tal. E isso transformando a metanoia mesmo no cara. Mano, o que rola, assim, é mudança de vida. A gente tem visto as pessoas se casarem. Que top. Que não existia. Que era só juntar e não sei o que, não sei o que. A gente tem visto as crianças não engravidarem. O que já é surreal. Sabe? Então, assim, o evangelho todo para o homem todo. Então, a gente está alimentando as pessoas e tal. Mas o problema do cristianismo, de modo geral, chegou lá também. Que, assim, muitas pessoas se convertem. Mas poucas aceitam, sei lá, ser discipuladas ou mudar de vida. Exatamente. Então, a queixa que os outros... Lá tem muitos projetos missionários, né? A galera se conversa, o que é muito legal. Eu ouvi de um outro líder, de uma outra base dizer isso. Que, assim, o nosso passo agora é discipular as pessoas. Porque muitos só mudaram de crença. Eles tinham uma crença. A gente apresenta Jesus, eles acham maravilhoso. Eles aceitam Jesus. Mas ele não tem mudança de vida. Eu estou falando de uma parcela. É como só se eles mudassem de crença. Mas isso não é... O padrão, né? O padrão não é o povo de lá. Exatamente, não é o padrão. A galera tinha uma crença que também... Exato. Exatamente. E aí, meio que na segunda sábada, ele vive a vida que ele vivia antes. Mas o lance é assim... Jesus faz coisas que a gente não imagina. Ele não age como a gente imagina. E a palavra de Deus toca em lugares que a gente não chega. Então, só da gente estar ali falando a palavra de Deus para aquelas crianças e para os pais delas. A gente já criou... E há mais de 10 anos, né? Então, a gente está vendo os frutos agora. A gente está vendo obreiros, pessoas, crentes serem enviados para treinamentos missionários. E voltarem já missionários locais. Que é o sonho, né? De todo mundo. Formar missionários locais. Formar líderes locais. E, enfim... A nossa igreja tem atuado lá já esse tempo todo. Financiando e cuidando desse projeto. Só que a gente tem 4 missionários lá, tempo integral. É uma família. E a gente tem 16 voluntários. Que a gente ajuda com uma quantia. Que, assim, já faz a família dessas 16 pessoas. Fora a família missionária. Já também tem um respiro, né? Financeiramente dizendo. Você pensa em fazer alguma coisa... Gravar alguma coisa sobre isso? Mostrar alguma coisa da realidade deles? Com o que você gosta de fazer com o seu trabalho? Eu já fiz filmes bem simples assim. Coisas pequenas. Eu já pensei muito nisso. Mas eu acho que ainda nesse momento. Desde quando eu assumi missões na minha igreja. Tinha outras demandas mais importantes. Sabe? Assim, cuidar dos missionários. Ter... Abraçá-los. Eles se sentirem cuidados por uma igreja. Não só financiados. Ah, tem alguém que me manda dinheiro. Mas eu não falo com o pastor. Entendeu? Então a gente tem conversas regulares. Eu vou lá visitá-los. Eu vou no campo missionário e tal. Então talvez eu faça isso. Mas ainda não consegui. Até porque a gente tem outros projetos missionários. Não só isso. A parada, cara... Assim, tem uma frase. Deus não desperdiça nada. Do mesmo jeito que ele não desperdiçou o cane. Ele não vai desperdiçar esse dom. Do mesmo jeito que ele não vai desperdiçar a parte missionária, pastoral. Então assim... Você é um cristão, você é um missionário. Nessa temporada... Isso, é a fase. É a estação. É a sua parada. É aquele negócio que você falou ontem lá. Cara, é 100 horas de trabalho pra fazer um filme publicitário. Você não tem tempo pra isso. Você não quer isso agora. Deus não tá te pedindo isso agora. E aí vem muito uma coisa que eu queria até... Já pretinho encerrando pro fim. Porque, cara... Tá demais a nossa conversa. Mas a gente sabe que você tem que ir... Cara, hoje mesmo a galera tá voltando pros Estados Unidos pra estar a galera lá. Mas... Já indo pra esse lugar... Eu sinto de você você falando assim... Cara, hoje o que queima no meu coração... Assim é... Pô, ver o cara casando. Não sei o que. E tudo mais. Lá na igreja local. E a transformação que você tá vendo lá. Tudo que você me contou. Então eu queria que você falasse isso, cara. Porque é importante a galera ver... Pô, um cara com um background tão incrível que você é profissional. Premiado. E não quer dizer que você largou isso. Mas são temporadas. Mas isso tá dentro de você, entendeu? Mas tem coisas basais da fé que eu consigo ver, cara. Que você é um exemplo nisso. Tipo, você... Na hora que você estiver ali no entretenimento, no arts, vídeo... Você tá com essas bases. Quando você tá ali mais na área da igreja, na esfera da igreja, família... Você tá com essas bases. Sim, sim. Lá nos Estados Unidos. É, a estação que eu tô vivendo agora... Eu acho que é discipulado. Sabe com... Top, mano. É vida na vida. É andar com a pessoa mesmo. É chorar com ela. É ela chorar comigo também. Mostrar minhas vulnerabilidades. Ela ver como eu lidero. Ela ver como é minha casa. Então, tipo assim... Eu levei o Fernando... Que é uma pessoa que eu discipulei. Um grande amigo meu. Ele morou na minha casa há três meses, pô. Morou. Ele viu como eu trato a minha esposa. Não tem como mentir três meses, sacou? Ele viu como eu trato a Maria Flora Mora. Ele viu eu nervoso, sacou? Ele viu eu jogando videogame. Então, assim... Hoje ele casou e tá servindo a Deus na Espanha, mano. Tipo assim, casado, irmão. Sabe? Um cara que era aí jogador de futebol. Que tava curtindo a vida. A doidado. Curtindo a vida doidado, sacou? E ele falou, mano, eu quero ser discipulado. Eu falei, você quer? Ele falou, quer. Então, vamos comigo pra foar. Foi comigo pra foar. Agora vamos comigo pros Estados Unidos. Sacou? Forte. Você conheceu ele aqui? Eu conheci ele na Jordânia. Caramba. Ele já tinha abandonado o futebol. Já tava servindo a Deus. E tava uma conversão, assim, radical. Mas ele não tinha sido... Ele tava sendo discipulado na Jordânia e tal. Aí acabou essa estação. Ele voltou pra onde ele morava. Enfim, uma série de coisas aconteceram. E aí, ele conheceu, na Jordânia também, uma outra pessoa que também tava em viagem missionária. Se conectaram quatro anos depois, ou três anos depois. Reconectaram. Na viagem, eles nunca tinham nada. Zero. Só tipo, oi, tudo bem? Eu sou o cara que vai cuidar aqui do quarto dos homens. Você, a menina, vai pra lá. Só. Se reconectaram. Ela é filha de pastor. Pastor tradicional, tal. Pastorzão, clássico. Eu falei, irmão, liga pra... Depois de que tudo tenha acontecido. O que que eu faço? Liga pra essa mulher, pede ela em casamento. Caramba. Ela vai tomar um choque tão grande. Quando ela contar pro... Ela já era uma mulher de 30 anos, esperando esse dia acontecer. Quando ela contar pro pai dela, pastorzão, que o missionário ligou e falou que quer casar comigo. Sacou? Aquele choque. Vem com o pai. Vem com o pai que você passa de ano. Aí, graças a Deus, louvado. Seja Deus, deu tudo certo. Eles estão casados lá. Eu amo isso, mano. O Tiago, que tá aqui comigo, também começou a andar comigo. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Ele tá aqui nos bastidores. Mas, inclusive, eu também posso... Quer andar comigo? É. Não, você anda com gente mais qualificada do que eu. Aí... Cara, quer discipulado. Qualquer tempo de casar pra eles casarem. Sinto, senão... Cara, interesseiro, meu. Não, é questão só de público. Tá querendo saber, né? O Tiago, que tá aqui comigo... Quanto tempo você leva pra casar uma pessoa? Casar alguém. Trago a pessoa em todo dia. Exato. Tá aqui, ó, meu Instagram. Mas, sério, quanto que é? Seis parcelas. Arrasta pra cima. Você descobriu o meu curso. O Tiago, que tá aqui comigo, também começou... A gente começou a andar junto. Comecei a discipular ele e tal. Graças a Deus. Casado com família. Porque, assim... Vamos falar sobre isso só um pouquinho? Vamos, mano. Por favor. Por você. O apóstolo Paulo chama de mistério esse negócio de casamento. Socorro. Deus poderia ter exemplificado a união de Jesus com a igreja. De várias maneiras. Ele podia falar como o sol aparece e desaparece e depois vem a lua. Assim. Não. Ele falou que é como um homem casa com uma mulher. Assim representa Jesus casando com a igreja. É isso mesmo. Então, assim... O casamento tem um significado pra Deus que talvez a gente não alcançou ainda. Sacou? Quando duas pessoas, né? Um homem e uma mulher decidem se casar por obediência a Deus. Ou seja, porque eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Mano, isso aqui é plano de Deus. Deus gosta disso. Eu vou obedecer. Nós vamos casar em obediência. Já era. Os céus se abrem pra aquela família. As coisas começam a acontecer. As pessoas em volta. Ninguém fala, mas as pessoas estão vendo. As pessoas começam a fazer perguntas. Ó. Lá na igreja, a gente cuida da Débora e do Lucas. Eles são novos de idade. Não tão novos. Tipo assim, sei lá. 25, 26, 27. Eu sou novo, hein, galera. Não, mas tipo assim. Não tão novos de 19. Mas eles casaram em obediência a Deus. E são a benção. E vão multiplicar a minha célula. Vão cuidar de uma célula agora. Louvado seja Deus por isso. E a Débora veio assim, na sequência do casamento. Descansar. Exato. Impossível. Não, imagina. O seu celular tem 40 pessoas. Vai ter 20. Já é gigante. Célula com 20 pessoas não é célula, pessoal. É congregação. Congregação. É verdade. Aí, a Debinha, logo na sequência do casamento, meses depois, ela falou assim. Pedro, tá acontecendo um negócio surreal. Tipo assim, mulheres mais velhas tão vindo me perguntar coisas sobre casamento. Eu falei, então, isso é um milagre de Deus, pô. É Deus confirmando a decisão de vocês. E mostrando pro mundo que vocês tão em obediência, sacou? Então, sim, isso acontece com vários outros casais, sacou? Por quê? Porque é plano de Deus. É se revelar ao mundo no casamento, sacou? Porque, na verdade, assim, hoje em dia, 2022, a coisa mais... Escrevi isso lá no Instagram. A coisa mais contracultural que pode existir é o casamento. É muito, mano. É uma revolução. Não é você pôr o cabelo pra cima, pintar de verde, usar coturno, jaqueta de não sei o quê. Ou a calça lá embaixo, mostrando a cueca. Ou ter tatuagem no rosto. Isso tudo, pessoal. Você tá achando que você tá, tipo assim, chocando? Acaba lá se você casar. Nem sua avó mais, você tá chocando. E não divorciar. Agora, se você chegar pra sua família e falar assim, eu vou casar. O quê? Irmão. Não, pros seus amigos. Exato. Seus amigos vai ser, mano, o que você tá fazendo? Você tá fazendo? Você nem tem uma faculdade aí. Pro mundo tá falando, pra quê? Exato. Você pode tomar golpe, não sei o quê. Exato. É a coisa mais revolucionária, mano. Exatamente. O Theo, ele fala que tá coerçando com o Lauren. Aí ele tá falando, cara, passos, assim, de manter um avivamento. E uma das coisas ele falava, é, disciplar uma nação. Casamentos e casamentos que não... Sim, que não terminam. Divórcio. Sim, divórcio. Aí é continuar cuidando, continuar discipulando. E é discipulado o casamento. É discipulado. Tá ligado? É discipulado. E é abrir mão o tempo inteiro. É que as pessoas veem o casamento como uma saída, acho que dentro da igreja, né? Ah, não, vai resolver todos os meus problemas. É. Aí, não, é trazer essa consciência de que não é bem assim, né? Não é isso. Você vai enfrentar muita coisa dentro do casamento, mas é permanecer ali, né? Exato. Obediência. Obediência. Quando você tem... O Tim Keller fala isso no livro que ele escreveu com a esposa dele. Quando você tem um compromisso feito com alguém, e esse compromisso foi feito diante de Deus, você tem... É mais difícil você abrir mão, sacou? Tipo assim, você quer separar, as pessoas passam por crise e tal. Não que é uma regra querer separar. Querer separar, eu acho que é o limite. Crise, sim. Crise acontece. A pessoa passa por crise, mas ela sabe que ela tem um compromisso. Mas é tipo assim, eu não posso sair disso, eu tenho que fazer dar certo, pô. Claro que eu tô falando de casamentos cristãos saudáveis, né? Não, onde não tem agressão, não tem agressão verbal, não tem... Agressão física nem se fala, mas não tem agressão verbal, não tem... Não, casamento de cristão que tem crise. Ele fala assim, eu tenho que fazer isso dar certo, pô. É, isso aí. Tem que fazer dar certo. É, então assim, eu tenho que abrir mão, eu tenho que mudar meu jeito. Mas se esse casal tá sendo acompanhado por alguém que fala... Filho, baixa a bola um pouco, pô, ela tá certa. Ou, amiga, né? Você tá vendo, ele não é seu pai, pô. Exato. Você não casou com seu pai, pô. E outra coisa, você não é sua mãe, pô. Sabe? Infelizmente, as pessoas repetem padrões, né? Então assim, como a gente tá na igreja, a gente tá observando... Eu vou aconselhar uma jovem, eu conheço a mãe dela... Eu já sei quase tudo que ela vai falar pra mim as queixas dela. Já sei várias coisas, né? É, até chegar... Aí tem que passar por uma reconstrução da identidade dela. Dela, a pessoa. Não só a menina, a pessoa. Ela saber que ela não é o que falaram pra ela, as palavras que falaram pra ela. Sabe? Não é o que a mãe projetou nela. É tudo isso. Não é o que o pai projetou. E aí é você pegar essa pessoa no discipulado e com a graça de Deus, oração, acompanhamento. Falar pra ela assim, você é filho de Deus, mano. É outra realidade. É outra realidade. Essas coisas, esses padrões ou essas feridas, esses problemas que você tá relatando, tem a ver com alguém que você não é e você tá se forçando a ser esse alguém que o outro quer que você seja, mas não é quem você é. Enfim, é um processo. Aí depois da construção, da reconstrução da identidade, aí o casamento. Cara, eu vejo nessa conversa toda nossa, cara, esse tema é discipulado. Todas as áreas. Pensa, na parte do hip hop e audiovisual. Discipulado. É o discipulado, a parada de vida na vida, de não sei o que. Muito mais do que só uma mensagem, uma coisa imposta. Aí, ouvindo a galera lá de Marajó. A transformação ali vai vir no discipulado, sabe? Tipo, gastar tempo, gastar energia e tudo mais. E aí, você falando desses casais, né? Tipo, às vezes a gente vê nessa... E aí a gente pode finalizar com essa pauta aqui. Mas a gente vê tanta gente, mano. Tipo, influente de celular e tal. E de muitos seguidores. E aí você fala, tá, mas quantos discípulos essa pessoa deixou? Nossa, o fulano lá tá pregando. Então, o fulano lá é crente e tá no meio artístico. Mas, tipo assim, quem ela tá discipulando? É, de fato. É aquele texto. Tipo assim, vocês tiveram muitos mentores. Né, Paulo falou? Vocês tiveram muitos mentores. Mas eu gerei vocês na festa. O que falta pra vocês são paz. E é, assim, paternidade. Que tem a identidade do cara pra falar isso. Mano, tá ligado? O cara vira e fala isso. Então, tipo... É isso, mano. Acho que, assim, é isso, discipulado. Mas eu sento num tema e eu quero só falar um pouquinho sobre isso. Sobre o famoso, internet e tal. Não sei o quê. De quem ele tá cuidando. Mas eu vou mais além. Quem tá cuidando dele? Quem tá cuidando dele, mano. Tipo assim... Ah, sim. A galera tá ouvindo um monte de gente que não tem pastor, irmão. Ontem, ontem. Que nem sei que... Um exemplo. Ontem eu tava assistindo lá um multishow que tava passando Rock in Rio. E eu falei, cara, deixa eu ver essas bandas. O que que tá rolando? E eu tava assistindo lá o Justin Bieber. E ele começou a meio que orar pela galera. E aí uma menina gritou. Ela tava perto do microfone. Meu pastor, eu te amo. É isso. É a definição. Aí eu... Na hora pra mim eu falei, gente... Aí ele terminou a oração e começou a cantar sobre a maconha. Sobre as coisas dele lá. E aí eu falei, gente, a menina tá... Ela tá se sentindo discipulada por esse cara. E alguém precisa discipular esse cara. Porque ele realmente tava mal. Ele deu palco mal. O cara tá no processo. Mas é isso. É isso. É isso. Mas ele precisa de alguém perto. Ele precisa mais do que tu. Meu irmão falou que ele veio, chegou no aeroporto, foi pro show e voltou pro aeroporto e foi embora. Surreal, né? Mas ele tava mal real. Você via, assim. A banda dele entregou, assim. O show foi muito... A banda dele... Mas você vê que falta alguém... Cuidando dos caras e os caras querendo ser cuidados. É. Ele quer... Você via o desejo dele por Deus. Porque tudo ele falava de Deus. Sim. Aí ele falava, ó, eu acredito em Jesus. Ele veio pra cá, ele não teve pecado. Mas você não precisa acreditar no mesmo que eu. E é sempre aquele temor de homem, sabe? Que você via. Que impedia ele de ir mais. Porque ele entregava a palavra, mas ele voltava pra trás. Sim. Entendeu? Então, não tem ninguém também impulsionando. Então, vai até o final. Vai até o final. Eu acho que o lance é... Discipulado. Você que tá vendo a gente, você precisa ser discipulado por alguém. Ah, minha igreja não tem isso. Ora, adeus. Ora, adeus. Fala pro pastor. Pastor, eu quero andar com você. Não sei. Ora, adeus. Por favor. Ora, adeus. Senhor, adeus. Em nome de Jesus. Levanta alguém pra me ajudar e tal. Mas... Você precisa saber quem é o pastor de quem você ouve na internet. Tipo assim... É... Pra quem... Gato de... Gato de botas. Se eu não me engano. Alice no País das Maravilhas. Pra quem não sabe pra onde tá indo. Qualquer caminho serve. Então assim... Você pode tá ouvindo gente que não sabe pra onde tá indo. Você não sabe pra onde tá indo. E aí ele tá falando um monte de coisa. E você... Um monte de coisa que agrada a sua alma. Não o seu espírito. Agrada a sua alma. O seu... Né? E aquilo tá te fazendo bem. É quase um... É quase terapêutico. Só que tá te levando pra longe de Deus. A pessoa pode tá falando a palavra de Deus. Uhum. É. Mas ela não necessariamente tá falando a palavra de Deus. Uau. Sacou? Então... Nem todo mundo que fala em nome de Deus fala a palavra de Deus. Sacou? É. Os falsos profetas são profetas. São falsos pra nós. Mas são profetas pra alguém. Que louco. É doideira isso. E eles falam a palavra de... Eles falam em nome de Deus. Sacou? Só que eles não falam a palavra dele. Então... A galera tem que tá esperta no que eles tão ouvindo. Deus... Deus poderia ter se revelado de qualquer outra maneira. Não poderia, pessoal? Ele não é o criador de tudo? Sim. Ele não poderia, sei lá... Pega o pó de café, joga na mesa. Eu vou te mostrar quem eu sou? Ele poderia ver qualquer coisa. Fala uma coisa aí mais engraçada. Ele poderia ter escrito nas estrelas no céu com o dedo de fogo. Jesus Cristo é o Senhor próstrim-se. Terracos. E aí tá todo mundo de joelho. Andando de joelho a vida inteira. Sim. Só que ele se revelou como? Em palavras. Se você segue Jesus Cristo e não lê a Bíblia, você não segue Jesus Cristo. Exato. Ele se revelou em palavras. Se você não lê as palavras, não tem jeito. É isso. Ah, e quem não sabe, lê ouve. E toda palavra, não só um pedaço, né? Toda. E os caras também falam... A Bíblia toda. Não, não. Não só as letras vermelhas. É. A Bíblia toda. A Bíblia toda. Muito bom. Você precisa entender. Por que que Jesus é o Cordeiro? Ah, Jesus é o Cordeiro de Deus. Aí tá cantando lá. É Elevation lá. Cordeiro e Leão. Não sei o quê. Mas por que que é o Cordeiro, pessoal? Da onde que o escritor tirou a expressão Cordeiro de Deus? Não precisa saber, pô. Precisa saber, pô. Tem até um livro, tem uma Bíblia do Hamilton, né? Que ele é um missionário amigo do Theo até. Que ele... A vida dele é isso hoje em dia. Ele tem uma Bíblia que chama The Gap Gospel. Ah, David Hamilton. É, David Hamilton, né? E aí, tipo, a Bíblia é tipo assim... É o Novo Testamento. Só que aonde tá falando do Antigo, não tem. É em branco. Então ela é quase todas as partes do Antigo. Ah, saquei, saquei. O quarto do Novo Testamento é literalmente o cara citando o Antigo. Sim, citando o Antigo. E outras partes é tipo o cara... Como era dito? Então aí ele vai diminuindo. Mano, é muito louco. Que é bem isso, com a Bíblia toda... Você vê que uma Bíblia pela metade, ela não... Não adianta. A pessoa não entende, né? Não adianta, não entende. Então, leia a sua Bíblia, por favor. Seja discipulado. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia... Leia a sua Bíblia, faça oração. Seja discipulado e discipule alguém. Cuide de alguém. É isso. É poucas. Muito bom demais, cara. Cara, eu ficaria aqui muito mais tempo. Se eu perder meu voo, eu mando o boleto. Não, 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 não. Dunamis Corporation. Vai dar tempo. Não, pode mandar pra tia que tem o cartão de crédito. O cartão de crédito. Tá muito caro hoje. Vai explodir o cartão dela. A gente vai te liberar, Pedro. A gente quer te agradecer. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Por favor, quando você voltar, avisa pra gente fazer outra rodada. Legal. Obrigado. Mano, aí a gente fica cantando em piloto. É verdade. É o sonho do laborato. Deus conduziu que a gente nem falou disso. É, pra poder ter uma parte 2, exatamente. Ou não. Ou não. Poxa, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas aí é pra saber as histórias funcionárias. Só lembra que ele não produziu lá os clipes de funk, né? Nada contra. Não, pesquisa, cara. Se você pesquisar, você já vai ver o que a gente tá falando. Não produziu o chefe na absoluta. Não foi nada dessa galera, né? Não. Mas, Pedroão, cara, obrigado. Foi uma honra conversar com você. Muito obrigado. Muito especial. Muito obrigado. Realmente, tipo, é uma história que constrange muita gente. É o que nós, como Dunamis, acreditamos, cara. Pessoas que têm, sim, chamado pra dentro da igreja, mas também influenciam na esfera que o Senhor também coloca dentro do entretenimento e tudo mais. Então, cara, você é realmente uma pessoa que tem certeza que as pessoas estão sendo tocadas. Elas estão sendo impactadas. Muito obrigado pela sua vida. E pra gente finalizar o nosso jeito Dunamis, cara, queria que você liberasse uma parada pra galera e ora aí pra galera que tá aí assistindo a gente. A gente vai no seu flow aí. Tá bom. Só libera pra galera. Tá bom, então vamos orar. Papai, obrigado por esse momento. Obrigado por essa equipe. Obrigado por esse time. Obrigado por tudo que eles têm construído. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam e o Senhor usa pessoas como nós. Obrigado pela tua graça que nos constrange o teu amor absoluto. E pai, confirma no coração dos meus irmãos que estão ouvindo, toca no coração deles, dê uma experiência transformadora, que nós possamos ter experiências que vão além da pele, além da eu sentir Deus, mas experiências que transformam, pai. Experiências que vão mudar a segunda-feira das pessoas, que as pessoas não acreditem em culto forte ou culto fraco, mas acreditem em cristianismo forte, cristianismo que muda vidas, pai. Senhor, só o Senhor pode convencer isso. Só o Senhor pode convencer. Que os meus irmãos sejam completamente tocados pelo teu Santo Espírito, pai. Que sintam fogo do Senhor e que sejam de fato transformados. Responda as dúvidas dos corações, pai, por favor, as dúvidas pessoais. O Senhor é um Deus pessoal. O Senhor não é um Deus de multidão. O Senhor é um Deus de encontro no quarto. Encontre os meus irmãos e responda as dúvidas deles, pai. Por favor, não nos deixe seguir falsos deuses, falsos ídolos. Proteja-nos debaixo da tua poderosa mão. E que nós possamos ter olhos para o Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos. Que nós possamos deixar de ver como Eva viu as belezas naturais. E que a gente possa passar a ver como o Senhor deseja que a gente veja. A tua palavra sendo cumprida em nossas vidas. Escreva a tua palavra em nossos corações, pai. Escreva a tua palavra em nossos corações, pai. Por favor, dá-nos coração de carne. Transforme os nossos corações. Derrube os ídolos. Derrube as colunas, os pensamentos equivocados que já são verdades para muitos jovens, muitos adolescentes. Que tem verdades, que tem como verdades coisas que desagradam o Senhor. Derruba, pai, esses sofismas. Passe destruindo isso como o apóstolo Paulo falou. Em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, pai. Capacite essa liderança que está aqui comigo, Senhor. Ajude-os a discipular pessoas. Ajude-os a ter mais amigos ao lado deles. Também fazendo isso porque humanamente a gente não consegue discipular muitos. Levante obreiros, pai. Levante mais voluntários. Levante pessoas que amam o Senhor e a tua palavra. E que a gente possa juntos mudar o mundo até aquele glorioso dia. Até o dia que nós encontraremos o nosso noivo. O homem que tem os olhos como chamas de fogo. E que nós possamos ser encontrados aprovados, Senhor. Esse é o nosso objetivo. Sermos encontrados aprovados como obreiros fiéis que manejam bem a tua palavra. Ajuda-nos, Santo Espírito de Deus, a chegarmos nesse dia aprovados. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Uau. É isso? Cara, glória a Deus. Vocês estão escutando, vocês estão assistindo. Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais pra você ficar sabendo dos próximos episódios. A gente já vai liberar o Pedro aqui que ele precisa sair correndo. Mas Deus abençoe vocês. E até semana que vem. Até o próximo episódio. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí